Bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a Carla, psicóloga da Coordenadoria de Atenção à Saúde do Servidor. Estou fazendo parte da equipe organizadora desse evento. Estou aqui com as minhas colegas da coordenadoria, Sandra, assistente social, e a Sana, nutricionista, Miriam, enfermeira, e também os colegas da Pró-Reitoria de Ensino, que estão apoiando nesse evento, junto com a assessoria de comunicação. Então, assim, essa atividade faz parte de uma das ações do calendário de promoção à saúde da CASPRO, ano de 2018. Como eu falei, contou com a parceria desses outros colegas. Então, o tema dessa mesa redonda foi pensado, tendo em vista a triste realidade que nós, mulheres, temos vivenciado em nossa sociedade, nos diferentes ambientes em que estamos inseridas. Os diversos tipos de violência, sofrido por vezes de forma silenciosa, principalmente pelas mulheres, nos chamou a atenção para a importância de conversarmos sobre o tema. E o IFES, como uma instituição de ensino, tem papel fundamental de levar a informação, promovendo momentos de discussão que contribuem para uma construção participativa do conhecimento. Antes de iniciarmos o trabalho da mesa, gostaríamos de convidar o reitor de nosso instituto, o senhor Jadipela, para algumas palavras. Obrigado. Bom dia. Bom dia, meninas e meninos. Obrigado por essa oportunidade. Nós temos conversado, né, Carlos, nos últimos dias. Aliás, primeiro, estou na... Todo mundo sabe que na reitoria tem poucos meses, assumiu de verdade. A primeira atividade nossa foi dia 1º de dezembro, né, uma sexta-feira, às 9 da manhã. Então, nós estávamos conversando ali fora agora sobre... Cadê a mamãe? Ah, está do lado de lá. Que é a assistência social. Que é a mamãe, então, estávamos discutindo sobre tempo, né? Perguntei, quantos meses? Ela falou, não sei falar meses, eu sei falar sobre semanas. E aí contou uma história de uma médica que um senhor lá perguntou sobre quantos meses tinha. Ela falou semana e depois, anos depois, ela perguntou quantos anos o senhor tinha. E ele disse, em semanas. Então, estou falando de tempo aqui apenas para a gente se situar. Aliás, gostei da ideia, né? Eu vou contar quantas semanas eu tenho. E todo mundo quer me perguntar quantos anos. Eu falava, não sei, eu sei semanas. E aí, nas semanas, a gente pode até reduzir um pouco, né, Cris? A gente diminui um pouco, né? Põe uns 10% a menos. Se isso não for verdade, conte quantas semanas. Mas estou falando de tempo por conta das nossas atividades, e todos aqui sabem o quanto é importante para todos nós, nas conversas que nós tivemos, de nós encontrarmos e tratar desse assunto aqui nessa oportunidade. Então, o primeiro dia que vocês me ouviram falar foi aqui, em cima do mezaninho, não é isso? Que chamam apelido de lajão, né? E a primeira palavra que eu falei para todos aqui, todas, foi diálogo. Acho que foi a primeira palavra que eu falei assim, essa é uma gestão do diálogo. E nós sabemos aqui no Instituto, como a sociedade, de um modo geral, toda essa discussão de gênero, de diversidade, que nós temos na nossa sociedade, e a gente também precisa tratar, e como estamos tratando aqui, desse movimento que as meninas estão fazendo em relação ao Dia das Mulheres. Então, como um reitor de poucos meses, ou de poucas semanas, de algumas semanas, me colocar à disposição de vocês, para esse diálogo, e a gente tratar desses temas tão importantes para todos nós. Nós, servidores e servidoras, e em especial as mulheres, a questão não só de gênero, também, mas de diversidade. Tem todos os movimentos aí na sociedade, que a gente precisa prestar atenção, dos movimentos sociais. E a nossa instituição precisa, a cada instante, a cada momento, ter atividades, e estar, em alguns casos, de forma especial, como o caso daqui, muito atentos sobre tudo aquilo que a gente vem desenvolvendo e tratando na nossa instituição. Lógico que nós temos um histórico, como uma instituição de muitas e muitas décadas, como a escola técnica, como as escolas agrotécnicas, como a Bruta, que está aqui de Santa Tereza, que tem toda, para mim, lá, de setenta e tantos anos de experiência. Você tem um contexto histórico, que a gente precisa tratar isso com muito jeito, e também tem o contexto social, que também temos que observar e tratar isso com muito carinho. Mas a minha disposição de estar aqui com vocês, de participar aqui dessa manhã, pelo menos uma grande parte do tempo eu estarei aqui, ouvindo vocês, me colocando à disposição, e, como eu disse, de forma especial para o diálogo. daquilo que for demandado aqui, daquilo que for tratado aqui, daquilo que vocês chegarem na atividade de vocês aqui, eu quero me colocar à disposição para esse diálogo, para essa construção, e que, lá na frente, a gente, realmente, construa uma instituição que é de ciência, que é de tecnologia, que é de inovação, mas é uma instituição que junte, que junte as pessoas, que integre as pessoas. Esse, eu acho que é o grande trabalho que a gente tem que realizar. Como seres humanos, observada as nossas características, mas isso não significa que a gente tem que sair desse rumo, de fazer com que, realmente, a gente seja uma instituição que respeite uns aos outros. E, com relação à minha participação aqui, estou de verdade à disposição de vocês, para a gente construir, dialogar, rumo a essa condição de que, realmente, sejamos uma instituição que junte as pessoas. Acho que é isso que a gente precisa fazer. Está bom, meninas? Eu coloco à disposição de vocês para esse diálogo. Bom dia, bom trabalho. Agradecemos a presença e o apoio do reitor. Realmente, a gente tem participado de algumas reuniões, discutido um pouquinho o tema. Gostei de agradecer também, que, na presença do nosso diretor de gestão de pessoas, o Alassie, que convidou os participantes do fórum de gestão de pessoas. Estou vendo algumas pessoas aqui. Então, é muito importante. A equipe de gestão de pessoas está envolvida com essa temática. E agora a gente vai dar início, então, a essa mesa redonda, que tem o tema Violência contra a Mulher e Assédio Sexual. E, para isso, eu vou convidar a colega Inês Pina, pedagoga da equipe multidisciplinar da Pró-Reitoria de Ensino. Ela vai apresentar as participantes, vai atuar como mediadora, vai conduzir os trabalhos da mesa. Obrigada. Acredito que vai ser uma manhã bem produtiva para todos nós. Bom dia a todas e a todos aqui presentes. Gostaríamos de agradecer já a participação e a colaboração de vários setores e vários colegas que contribuíram conosco. A gente quer agradecer ao CFO, que está aqui colaborando com as gravações e o registro, ficando documentado esse evento tão importante. e agradecer também aos colegas intérpretes de Libras, que prontamente se colocaram à disposição. O colega Josué, que é do campus de Serra, e o colega Samuel, que depois vai se apresentar, que é do campus de Vila Velha. Solicitamos também que desliguem os aparelhos celulares ou coloquem no modo silencioso, para que os trabalhos possam correr da melhor forma possível. E passamos a convidar as nossas colaboradoras e tão importantes colegas que estarão conosco. Deixa só eu passar esse fim, senão eu vou derrubar elas. Convidamos Emily Marques Tenório. É graduada em Serviço Social pela Universidade Federal Fluminense. E atualmente atua como assistente social no Tribunal de Justiça do Espírito Santo. É mestra em Política Social pela Universidade Federal do Espírito Santo. E especialista em gênero e sexualidade e em serviço social e saúde. Convidamos também Márcia Rezende de Oliveira. graduada em Filosofia pela Universidade Federal de Ouro Preto. Docente do Instituto Federal do Espírito Santo. Atualmente, Campos São Mateus. Atua como confrente de trabalho ética, ética e direitos humanos, filosofia do direito, dentre outras. E convidamos também Lorena Padilha Pereira. graduada em Psicologia com especialização em Saúde Coletiva. Ambas pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, é coordenadora do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência. Iniciaremos, então, daremos início aos nossos trabalhos. Apenas para explicar a dinâmica do trabalho. Faremos uma fala. Cada uma fará a sua fala. Entre 20 a 25 minutos. A gente vai informando. Quando estiver faltando cinco minutinhos, vai aparecer uma plaquinha ali para vocês. Está bem? Porque a gente gostaria de garantir a previsão do término, da previsão da hora. As perguntas serão feitas ao final das três apresentações. E a gente distribuiu os papeizinhos. Acredito que todos receberam. Quem não recebeu, tem ali atrás. Se quiser fazer sua pergunta, fiquem à vontade. Ok? E caso as perguntas ultrapassem ao nosso tempo limite aqui, a gente se compromete em fazer o repasse posterior para as palestrantes e, de alguma forma, encontrar um caminho para que as perguntas não fiquem sem respostas. Ok? E pedimos que assinem a lista de presença, que, inclusive, tem as questões de certificação. Quem solicitou certificação será através da lista de presença. Sem mais delongas, nós partimos, então, para a fala da nossa colega Emily, que será a primeira da mesa. E fique à vontade, tem 20 minutos. Está ótimo. Bom dia a todos e todas. Com muita felicidade que a gente está aqui num espaço coletivo que organiza pessoas de diferentes cidades, de diferentes espaços da educação. Um espaço tão importante para a gente na construção de uma outra sociedade, uma outra concepção de vida e de mundo. Queria agradecer o convite da equipe multidisciplinar e também dizer o prazer de estar também compondo uma mesa multidisciplinar com mulheres, que também, em diferentes espaços, diferentes frentes, estão fazendo essa reflexão. Fico tranquila por ser a primeira, que o que faltar, elas vão complementar, com certeza. E a gente tentou fazer uma divisão aqui de falas para não se tornar repetitivo, mas também com a tranquilidade de que várias questões ficarão para o debate. A gente espera dialogar, espera se complementar e construir alguns encaminhamentos aqui hoje, a partir dessa importante iniciativa aqui do Instituto. Fico muito feliz com a fala do reitor de entender que o Instituto de Excelência não basta uma formação técnica, mas uma formação para a diversidade humana. E eu espero que o IFES consiga dar conta e continuar os trabalhos de excelência também nessa direção. Bom, geralmente, quando a gente está em uma mesa, não o nosso currículo acadêmico, mas eu também queria me identificar como conselheira do CRES, que é o Conselho Regional de Serviço Social, que tem importantes bandeiras de luta em defesa dos direitos humanos, e também como militante do Fórum de Mulheres do Espírito Santo. Não sei quantas conhecem o Fórum de Mulheres. Vou me referir no feminino, porque somos maioria aqui. Mas o Fórum de Mulheres existe há mais de 25 anos aqui no Estado, e a ideia é agrupar diferentes coletivos e grupos no território estadual. Então, se algum grupo se constituir daqui, ou se tiver algum grupo de alunas, enfim. O que existe em defesa da diversidade, na construção de uma nova ordem, sem opressão, sem violação, sem violência, pode estar se aproximando do Fórum. Nós temos uma carta de princípios. E a nossa próxima reunião é no dia 9 de abril, às 9 horas da manhã, no Cinde Bancários. Qualquer coisa, a gente pode trocar uma ideia no final também. Então, a minha ideia é fazer uma fala mais ampla sobre a violência contra a mulher, e trazer algumas reflexões sobre o espaço da educação. Então, já começo destacando que a violência contra a mulher precisa ser falada no plural. São diversas formas de violência que nós sofremos no cotidiano. Depois, a companheira Márcia vai falar um pouco específico sobre o assédio, e a Lorena vai falar sobre as diversas formas de violência, e que algumas se tornam naturalizadas no nosso cotidiano, onde a gente não consegue nem identificar, de tão arraigado que está na nossa cultura e na nossa sociedade. Então, vou estar passando para promover essas reflexões, e a gente vai dialogando. Pode passar, por favor. Então, é difícil definir o que é violência contra a mulher, justamente porque ela tem diversas faces, se expressa de diferentes formas, e as pessoas têm trajetórias e experiências diferentes com a violência. Mas ela sempre se constitui como uma forma de opressão, de violação, de afronta à dignidade, afronta aos direitos, e pode se expressar, como eu falei, de diferentes formas. Quis trazer essa palavra feminicídio, porque é algo que tem sido muito verbalizado, depois da aprovação da lei, do feminicídio, e tentar conceituar o que é, que foi uma nova tipificação criminal, de dizer que mulheres morrem hoje, e isso é histórico, simplesmente pelo fato de serem mulheres. Então, não é em virtude da violência urbana, não é em virtude de outras causas externas, é simplesmente pelo fato de serem mulheres. E aí, essas legislações, como a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, foram legislações que foram construídas junto com o movimento feminista. Existem polêmicas dentro da construção dessas legislações, inclusive questionando se nós mulheres, se nós feministas devemos depositar nossas esperanças na legislação, tendo em vista que o direito ainda é tão elitista, tão machista, tão racista. Então, existe todo esse debate, mas que eu não vou conseguir aprofundar aqui, se qualquer coisa fica para o nosso diálogo. Mas acho interessante pontuar isso, que tudo advém das lutas e dos debates coletivos. Não são todas as leis que são justas, mas essas foram construídas, foram pautadas com o movimento feminista. E a gente tem tido várias PLs querendo alterar a Lei Maria da Penha, querendo alterar a Lei de Atendimento e de Proteção às Mulheres, e a maioria usurpando mesmo nossas pautas e trazendo alguns retrocessos. Não só em virtude dessas, mas também dos nossos direitos sexuais e reprodutivos. Qualquer coisa a gente também pode estar aprofundando depois. Pode passar, por favor. Eu quis trazer aqui o Atlas da Violência, que ele não vai falar especificamente sobre a violência contra a mulher. Ele vai falar sobre uma conjuntura que mata os nossos jovens, que matam os negros, que matam as mulheres. Então, assim, isso é para dizer que, para a gente, a violência não é algo só cultural. Porque a gente tem muito esse debate, é cultural, basta educação, ou então a gente vai para outro extremo. Basta a segurança pública, basta a questão do recrudescimento policial, alguns discursos, inclusive, bem fascistas, da questão de armar a população, enfim, discursos assustadores, que, na nossa opinião, só incrementam nessa violência. Então, a violência para a gente não é só cultural, ela também é cultural, ela não é só conjuntural, ou seja, não é um momento difícil que a gente está passando, e por isso que os dados estão tão altos. Para a gente, na minha concepção, e nos estudiosos que eu me filio, é uma violência que é estrutural. A nossa sociedade é estruturada em alguns mecanismos de desigualdade e de opressão. Isso tem o nosso sistema, que é um sistema capitalista, que é um sistema que é desigual entre ricos e pobres, e que isso já traz diversas formas de exploração de violência. Ela é uma sociedade que é racista, e por isso que a gente vê os altos índices de violência contra a população negra, e aí homens e mulheres negros. E ela é uma sociedade patriarcal, ou seja, baseada no poder do pai, o poder do homem, e, consequentemente, ela se torna machista. E a gente fala, mas e a violência contra a população LGBT? Que também é uma outra expressão. Para a gente, ela deriva justamente do patriarcado e também desses lugares, desses papéis sociais definidos. Então, estruturalmente, nós temos esses três elementos, que diversas autoras vão trabalhar de diferentes formas esse nó. Eliette Safiotti vai dizer que é um nó. Então, se você pensar no nó, é uma linha entrelaçada, que você não pode trabalhar uma opressão, uma violência sem considerar a outra. Então, esse mapa vai trazer o grave índice de violência e de morte da nossa população, principalmente a população jovem e de mulheres. A gente aqui no Espírito Santo, a gente teve uma queda da violência, do homicídio de mulheres brancas, mas continuamos no primeiro lugar de homicídio de mulheres negras. Então, assim, como que a gente não pode, em nenhum momento, dissociar esse nó? A Angela Davis vai falar de mulher, raça e classe. Nós temos várias outras feministas que vão trabalhar com esse tripé, que é o que a gente considera na análise da sociedade. Então, esses são os índices. O Espírito Santo consegue estar no ranking de todas as violências, ou em primeiro, ou em segundo, ou em quinto, mas ele figura. Então, a gente tem um papel social, uma função social, enquanto instituto de educação, de estar trabalhando isso, tanto entre os servidores, os trabalhadores aqui, quanto com os alunos e alunas. Pode passar, por favor. Trouxe, comecei com essa frase de Bertolt Brecht, que nada deve parecer natural. Então, já comecei a falar sobre essa estrutura e vou trazer brevemente alguns dados. O Brasil, ele é o quinto país em assassinato de mulheres. E aí, se a gente pensar, os outros países que vivem em guerra, com uma realidade tão violenta, de conflito armado, a gente pensar que o nosso país, com esse tamanho, essa dimensão territorial tão ampla, figura entre o quinto país, isso é algo muito grave, que não pode ser desconsiderado por nós. Segundo a OMS, 35% das mulheres em todo o mundo já sofreram algum tipo de violência física ou sexual praticada por parceiro íntimo, ou violência sexual por um não parceiro em algum momento de suas vidas. Ao mesmo tempo, alguns estudos nacionais mostram que até 70% das mulheres já foram vítimas de violência física e ou sexual por parte de um parceiro íntimo. Aí a gente já está falando de um outro tipo de violência. Olha como ela é multifacetada e ela é grave. O quanto que a experiência da violência atravessa todas nós mulheres, de diferentes formas. Então, assim, eu posso não sofrer uma violência na minha relação, com o meu parceiro ou com a minha parceira, mas eu não estou livre de sofrer um assédio na rua, por exemplo. Então, assim, como que isso precisa ser considerado também como violência e não naturalizado, como isso é estrutural. Mulheres e meninas juntas representam cerca de 70% das vítimas de tráfico humano no mundo, sendo que as meninas representam duas em cada três vítimas, segundo dados da ONU. E aí nós teríamos vários outros dados. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Se a gente pensar na população negra, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado. Então, assim, é uma realidade, gente, que não dá para a gente não se movimentar. Não dá para a gente considerar natural. E aí são esses dados alarmantes que a gente quer trazer aqui e dizer que é importante realmente, como o reitor abriu sua fala, pensar ações. Se não é cultural, se não é só uma questão da educação, ela também é da educação. Por isso que eu quis botar esse título, o que a educação tem a ver com isso? Pode passar. Eu trouxe uma foto de umas alunas do Rio de Janeiro, se não me engano, é do Pedro II, onde elas já vão denunciar essa questão do uniforme, do assédio, das fantasias sexuais que são feitas em torno do uniforme. assim como também existem outros debates que podem ser construídos com os alunos e com as alunas, e com a gente, porque a gente vai criando tradições, a gente não sabe por quê, de onde que vieram, como que começaram, são importantes seguir as tradições, por quê? Então, essa questão de se questionar, e ainda mais que a gente pegue uma fase da adolescência, uma fase de questionamento, de amadurecimento do debate, acho que são elementos importantes. E quando a gente fala de violência, muitas vezes a gente vai ouvir onde a pessoa estava, são os questionamentos em relação à pessoa que sofreu a violência. A gente não gosta muito de usar a palavra vítima, porque parece que você está só num espaço passivo, que você não tem nenhuma forma de falar, de enfrentar, e a gente quer que as mulheres nem enfrentem. A gente fala em situação de violência que a gente acredita que vai mudar. Mas eu trouxe algumas reportagens dizendo meninas que foram estupradas em escola, na igreja, em casa, no trabalho, com namorados fixos, com deficiências. Então, não importa o lugar, não importa a origem, não importa a questão cultural, a gente é cercada de violências em todos os espaços. Obviamente, o que a gente coloca é que se a violência está em todas as classes sociais, as nossas alternativas de saída se tornam diferença. Então, de acordo com o nosso recorte de classe, o recorte de raça, vai se tornando mais difícil romper com a violência, virtude de diversas outras opressões, dependências ou econômicas, psicológicas, enfim. Pode passar. Então, o que eu comentei, o Espírito Santo, ele tem, ele está acima das taxas de homicídio, a média de homicídios nacionais, e figura entre o quinto lugar nacional, mas permanece com a liderança no ranking de mulheres negras. E aí, o mapa da violência, ele vai dizer que se 31,2% dos homicídios de mulheres acontecem na rua, a gente ainda tem um alto índice de domesticidade do homicídio de mulheres, ou seja, 27,1% ocorre no espaço da casa. Por isso que a gente vai falar muito de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela é específica para esses casos, de situações que envolvem relações de afeto, situações familiares, ou seja, que existe vínculo. Então, existe muita confusão, porque a Lei Maria da Penha é mais falada, ela é mais divulgada, apesar de ainda ser divulgada de formas, às vezes, equivocadas, ela não vai tratar de todas as violências que nós sofremos. A violência na rua, a violência do desconhecido, ela não vai abordar. Ela vai abordar esse alto índice de violência que ocorre no espaço da casa, ou então com familiares, com pessoas que você tem um vínculo. A gente também pode aprofundar depois. Pode passar. A violência, para a gente, ela é relacional, ou seja, ela tem que ser construída, ela é em relação ao outro. Então, a gente precisa trabalhar não só quem sofreu a violência, mas quem cometeu a violência também, para construir outras relações. E aí ela sempre é baseada nessa hierarquia. Quem explora o trabalho de quem, quem se apropria do corpo de quem, envolve relações de poder. Então, por isso que essas questões, de como que as pessoas se inserem na sociedade de forma desigual, elas são importantes para a nossa análise, que são situações de exploração, dominação e opressão. A Daniela Kergoat, que é uma autora francesa, ela também vai trabalhar com esse tripé, que ela vai chamar de consubstancialidade, ou seja, é uma substância só, que vai se estruturar em torno do sexo, da raça e da classe. Acho importante sinalizar essa distinção de relação intersubjetiva e da relação social, que é o que a gente vive, a nossa relação coletiva. Então, se pessoalmente, foi o que eu comentei, a gente consegue se desvencilhar de diversas formas de violência, a gente não consegue isso estruturalmente, a não ser de forma coletiva. Ou seja, bagunçando, questionando as bases dessa sociedade, desse sistema. Então, a gente sempre vai viver, eu costumo falar isso, já me falaram, mas que pessimista. Eu falei assim, não, gente, é uma análise que tem que direcionar a nossa ação. Se a gente fosse pessimista, a gente não estaria tentando construir coletivamente saídas, alternativas e resistência. A gente precisa acertar na análise para tentar acertar na ação. Então, existe essa diferença. No francês, existem palavras diferentes para falar isso. Só que, em português, tudo é relação. Então, a gente precisa distinguir. Então, a nossa relação de afeto pessoal a gente consegue até, apesar de com muita dificuldade, porque a gente sabe que os papéis sociais estão tão consolidados que, por mais que você tenha um parceiro, eu vou falar de uma relação heteronormativa aqui, porque é o que a gente vê mais expressa, essa diferença dos papéis sexuais e sociais. por mais que você consiga dialogar, consiga ter um mínimo de consciência com o seu parceiro, sempre a mulher ainda está no lugar da organização, de pensar a ação, de questionar essas tarefas e esses papéis, principalmente relacionados ao trabalho doméstico. Então, quando a gente vai para o recorte de classe, às vezes a gente terceiriza esse trabalho doméstico para uma outra mulher, um trabalho remunerado, mas que a gente também tem o trabalho da organização dessas tarefas. Então, continua conosco, ainda que a gente pague, terceiriza para outra mulher. Então, são muitos elementos nesse mundo do trabalho, nós, enquanto mulheres trabalhadoras, que a gente precisa pensar nessa relação. Pode passar. Então, como eu falei, essa questão do patriarcado é essa detenção do poder, o poder do homem. E aí, quando a gente fala de patriarcado, parece que é algo muito distante do passado, das sociedades mais primitivas, que estão longe, mas que se reafirma cotidianamente na função social e nos lugares que as mulheres são colocadas. Hoje a gente vai falar, mas nós votamos, nós trabalhamos, nós estudamos, mas sobre quais condições? E como a gente acumula essas tarefas e esse trabalho? A gente falava de tripla jornada, dupla jornada, hoje a gente já fala de jornada intermitente. Ou seja, uma entra na outra, a gente não tem carga horária definida. Então, até quando a gente está no nosso espaço de trabalho, a gente fala, a gente saiu de casa, mas a casa não saiu da gente. Porque a gente fica preocupado com o cuidado das crianças, com o cuidado das pessoas, doentes, tudo fica ao encargo da mulher. E aí, novamente, mesmo quando a gente terceiriza esse serviço, quando a gente remunera, também a gente é responsável por essa administração e para saber se está dando tudo certo. Então, a gente tem essa desigualdade muito fundamentada e construída para essa sociedade funcionar. Porque eles, o patriarcado, o capitalismo e o racismo, precisam explorar esse trabalho de forma não remunerada, porque ele não custeia tudo o que a população precisa para sobreviver. Então, a questão do patriarcado e da violência, ela se torna importante a gente analisar, porque as pessoas, o homem, ele se torna autorizado a cometer essa violência. Ou seja, essa violência é legitimada, seja para corrigir o comportamento das mulheres, e aí isso acontece muito com as mulheres lésbicas. A gente ouve falar muito do estupro corretivo, então, aprender a ser mulher. E aí são diversas outras formas. Ou então, na violência doméstica e familiar, quando um relacionamento é rompido, ou quando existe uma traição. Muitas são as justificativas para dizer que essa violência é legítima. O direito, durante muito tempo, respaldou essa violência, dizendo que os homens agiam sobre violenta emoção, sobre também desejavam defender a sua honra. Então, assim, a gente tem um histórico no direito de que, tanto por nos considerar relativamente incapazes, o Código Civil, mais de 86 anos, durante mais de 86 anos, nos considerava relativamente incapazes. O voto, quando foi aprovado, durante algum tempo, a gente também precisava da autorização do nosso pai, e do nosso marido. Então, olha como se expressa o poder do homem, do patriarcado, que vai atravessando. Se hoje em dia a gente pode votar, a gente vai olhar a quantidade de mulheres que estão ou no poder, ou então estão tentando se eleger. Como que isso é ínfimo? Então, isso tem a ver com essa construção social do poder e da hierarquia. Então, essa capacidade de mando, de dominação e exploração, ela é auxiliada pela violência e legitimada por ela. Pode passar. Então, a violência contra a mulher é esse fenômeno multifacetado, naturalizado e legitimado pelo patriarcado. E, como eu disse, durante muito tempo, respaldado ou ignorado pelo direito. Antes, as mulheres eram divididas entre mulheres honestas, mulheres que mereciam ser protegidas. e nunca existiu uma definição do que seria um homem honesto. Porque o homem honesto, você pensa que é o quê? É alguém relacionado à conduta patrimonial. Alguém que honra seus compromissos, paga suas contas, é um homem trabalhador. Agora, se você fala uma mulher honesta, a gente vai pensar em valores conservadores, morais, de como ela se relaciona, como ela se veste, como ela se comporta. Então, olha como que já há aí uma diferença entre homens e mulheres muito arraigada. E aí, outra coisa que eu ouço muito, por eu trabalhar no judiciário, mas não precisa dessa diferenciação. Com a Constituição de 88, homens e mulheres já são iguais perante a lei. E aí, novamente, isso não é uma questão jurídica. A gente pode mudar as legislações, isso é importante. Numa sociedade desigual, leis são importantes como conquistas civilizatórias. Ou seja, a gente declara que a gente não vai aceitar como marcos legais e que a gente vai ter políticas de enfrentamento e combate a essa realidade. Só que, concretamente, a gente sabe que isso é uma ação afirmativa. Para algumas pessoas vai funcionar, mas, para a maioria, as mulheres vão sofrer, vão continuar sofrendo reiteradas outras violências. E isso torna o nosso trabalho, tanto técnico quanto militante, muito árduo, porque não tem fim. Enquanto a gente não conseguir construir novas bases de relacionamento. E aí, acho importante, porque a maioria das legislações de proteção à mulher consideram a violência como violação dos direitos humanos. Então, isso parte para a esfera internacional e nos humaniza, porque a gente é objetificada. Então, isso para a gente é um avanço. Pode passar? Essa questão da violência, durante muito tempo, também ser vista como uma questão de ordem privada somente. E ela é trazida para a esfera pública. Ou seja, a gente precisa debater a política pública. As instituições precisam debater a violência contra a mulher, as violências contra as mulheres. Essa questão do sentimento de posse. Eu também já comentei. Essa questão da honra masculina e da tutela sobre as mulheres. Como se nós não fôssemos sujeitos. E as mulheres negras vão denunciar mais ainda isso, principalmente contra a origem do movimento feminista branco, europeu e burguês. Existe uma frase de uma autora negra que vai falar que, por acaso, eu não sou mulher? Ou seja, eu não estou sendo considerada nessa análise? E a questão da cultura do estupro, que vem sendo muito mais falada ultimamente. Eu não vou conseguir entrar muito nela. Mas a importância de que, às vezes, as saídas que vão sendo dadas para o estupro, como se fosse algo, uma doença. No movimento feminista, às vezes, a gente coloca uns cartazes falando assim, o estuprador é um filho saudável do patriarcado. Ou seja, alguém que foi construído para cometer essa apropriação sobre o corpo da mulher. Pode passar. E a questão dos valores morais conservadores. E aí eu acho que a importância da escola se expressa também nessa educação para a diversidade. Foi feita uma pesquisa no Carnaval Brasileiro de 2016 pelo Instituto Data Popular. E aí as perguntas feitas para os brasileiros, 61% dos homens abordados afirmaram que uma mulher solteira que vai pular a Carnaval não pode reclamar de ser cantada. E aí são várias perguntas e você vai se assustando com as respostas e o quanto isso é naturalizado. A gente ainda encontra posse, porque parece que isso é coisa da época da nossa mãe, da nossa avó. Não é, gente. A gente vive isso cotidianamente. Pode passar. E essa questão do nosso trabalho e da nossa função social enquanto mulheres sempre é evocado como se isso fosse parte da nossa natureza. Nós, mulheres, somos mais sensíveis. Nós, mulheres, somos mais habilidosas. Temos o dever do amor maternal. Naturalizando mesmo. Por isso que eu coloquei aquela frase, nada deve parecer natural. Nós somos socializados para desenvolver comportamentos dóceis, cordatos, apaziguadores. Os homens, ao contrário, são estimulados a desenvolver condutas agressivas, perigosas, que revelem força e coragem. Eu trouxe um vídeo de dois minutos, você pode colocar para mim, por favor, para mostrar um pouco isso. Eu falei da divisão sexual do trabalho, mas a gente tem pesquisas já falando, inclusive, da divisão sexual dos brinquedos. Como que isso é construído desde o nosso nascimento. E aí eu queria... O som não vai atrapalhar, é um som em espanhol. Já falei com os meus colegas aqui, intérpretes. Pode passar. O som não vai atrapalhar, é um som em espanhol. O som não vai atrapalhar, é um som não vai atrapalhar, é um som não vai atrapalhar. A musiquinha não pegou direito, mas fala desse universo das bonecas, das princesas, o homem sempre com espaço público, com os brinquedos mais divertidos, que a gente pode ser mais criativa, e a gente confinada aos mesmos lugares, os papéis sociais. Existem diversos outros vídeos que podem ser trabalhados, músicas, também já trabalhei com adolescentes. Como que é importante levar isso para o nosso planejamento pedagógico, dentro de sala de aula, e para as nossas outras ações. Pode passar, que o meu tempo está acabando. Então, algumas reflexões finais. Acho que já quase acabou. A violência vai atingir mulheres de todas as classes sociais, principalmente a violência doméstica e familiar, que você tem um vínculo de afeto, é mais difícil de rompimento, não que a gente possa mensurar o que é mais violento, ou o que é menos violento, e hierarquizar isso. Mas, quando é um desconhecido, você consegue se afastar mais facilmente. Agora, com esse vínculo, é mais complexo. Não é só a questão de dependência econômica. Acho que a Lorena pode aprofundar isso. Existe toda uma rede de denúncia, de proteção de atendimento, mas isso não é indolor, não é sem frustração. A gente precisa ponderar isso com as mulheres que a gente atende também. E essa exposição à denúncia, essa comprovação do que a gente vivenciou. Ou seja, a nossa palavra sempre é questionada, do que a gente realmente vivenciou. Pode passar. Ah, isso eu quis trazer, a importância das instituições nessa construção ideológica da violência. Pode passar, que eu vou trazer um dado do Espírito Santo. a professora Maria Beatriz Nader, que é a historiadora aqui da UFIS, ela vai dizer a importância dessas três instituições na construção da moral conservadora capixaba, da igreja, da educação e da família. Então, como que a gente consegue também contribuir com esse rompimento? Pode passar. E aí são os ensinamentos que a gente, desde pequena, ouve. O que a gente tem que fazer? E a gente não educa os meninos a nos respeitar. Quando a gente orienta, a gente vai falar o que a gente não pode, privando novamente a nossa liberdade e nossos direitos. Pode passar. E aí trouxe algumas perguntas para vocês. Como que vocês percebem a existência de atitudes violentas no cotidiano escolar? Se a violência ainda é considerada do âmbito privado e da família? Ou seja, acontece alguma coisa? A gente chama a família e deixa a família resolver e a escola não se envolve. Como é a reação dos acontecimentos? Eu estou falando de toda a comunidade escolar. E como que o planejamento das atividades contempla a diversidade e o respeito mútuo da comunidade escolar? E aí, essa questão da ideologia de gênero, que aparece muito na educação. A gente teve agora, em fevereiro, uma PL municipal em Ecoporanga proibindo os professores a colocarem qualquer questão de gênero e de diversidade no currículo escolar. Então, olha o retrocesso. O Fórum Estadual LGBT fez uma nota de repúdio, vários movimentos assinaram. Então, isso não é algo distante. Isso é algo que está acontecendo aqui por dentro da educação que a gente precisa fazer resistência. Pode passar. Aí, são algumas questões que a gente pode trabalhar na escola, no cotidiano, que é a questão da Lei Maria da Penha. A escola entra na rede de enfrentamento à violência. O Estatuto da Igualdade Racial. A questão do nome social. Isso é algo que está muito afastado. O nosso cotidiano não aparece. A gente está respeitando. Como que isso é lidado na comunidade escolar? Pode passar. Isso é para mostrar que a Lei Maria da Penha, apesar de ela ser considerada uma das três melhores legislações do mundo, ela ainda é muito desconhecida. A gente pode conhecer. Ah, existe a Lei Maria da Penha. A gente não sabe o conteúdo, não sabe a quem se aplica, não sabe como procura. Isso precisa ser trabalhado na educação também. Pode passar. Pode passar. E aí eu trouxe algumas fotos de um ato cultural que a gente fez agora no dia 4 de março, onde a gente também fez roda de conversa e oficina com crianças. E aí alguns cartazes que elas foram criando que não foi estimulado, a gente não ditou que elas tinham que escrever. A maioria dos nossos cartazes do 8 de março foram construídos por crianças. E aí a gente já percebia uma diferença. Tinha um cartaz assim, ame seu cabelo, por meninas negras escrevendo, lute como uma garota, muitos desenhos infantis. Então, olha como que isso pode ser mudado, pode passar. Trouxe algumas fotos dos estudantes secundaristas que se mobilizaram na luta por educação no ano passado. E como que isso ainda é efervescente, a gente pode estimular. A foto de cima, foi uma palestra que eu dei no Irmã Maria Horta, e lotou a quadra. Então, há interesse pelo debate, só que é difícil, se a gente não consegue se planejar e se organizar dentro da nossa rotina de trabalho. Então, é mais para estimular mesmo que isso entre no planejamento, a gente está à disposição. Vamos continuar aqui a roda de conversa. E aí eu queria só divulgar... Pode deixar aí a outra... Pode passar. Vou encerrar com a frase do Paulo Freire, e depois eu vou colocar aqui em destaque um ato que vai ter na quarta-feira, contra o extermínio da população da juventude negra, nós tivemos dois jovens assassinados nesse final de semana, na piedade, o Juan e o Damião. Então, isso é algo que acontece todos os dias, e que a gente não pode considerar natural, e não pode considerar impossível de mudar. E aí, como a gente está na educação, trouxe uma frase do Paulo Freire, que ele fala, se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo, se não é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda a possibilidade que tenha para não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes. Paulo Freire. Obrigada. Agradecemos à colega Emily, muito importante a fala, e não deixem de perguntar, anotem, que ao final a gente conversa. Passamos para a professora Márcia. Bom dia a todas e todos. Eu gostaria de agradecer imensamente ao convite da equipe multidisciplinar, especialmente a Carla, porque eu estava em trânsito toda essa semana, e ela pacientemente foi dialogando comigo para a gente conseguir acertar tudo para eu estar aqui. Eu gosto de falar sem fazer os slides, porque depois eu fico presa a eles, mas como a gente ia ter gravação e também porque a gente pensou na possibilidade de ter intérprete, eu acabei fazendo também em trânsito. Então vocês vão me perdoar se esse slide tiver algum problema, porque eu não consegui sentar direitinho, revisá-lo, mas, enfim, é apenas para facilitar essa nossa conversa. Eu fico também muito feliz de ouvir as palavras do professor Jardim, porque já tem um tempo que a gente está tentando, desde que eu cheguei aqui, na verdade, foi a minha primeira fala no dia em que eu fui recebida aqui na instituição, montar o núcleo de mulheres e de diversidade. Eu trabalhei também em um outro instituto, e lá a gente conseguiu montar justamente quando eu vim para cá. e a gente viu a mudança cultural que aconteceu ali, e é o que, na verdade, algumas mulheres aqui já têm pensado para trazer como proposta para o professor Jardim, para a gente colocar, fazer também aqui esse núcleo, porque ele acaba nos resguardando quando vamos trabalhar algumas coisas dentro da instituição, por exemplo, de leis absurdas como essa, que nos proíbe de falar alguma coisa, a censura, a educação não pode ter limitações, a gente deveria poder discutir tudo de modo científico, de modo claro. Tem aquela fala de que o mais interessado em que as crianças não discutam o que é a sua sexualidade é o pedófilo. Quanto menos ela souber, melhor. Então, quando a gente trabalha com a educação sexual, não deveríamos passar por esse tipo de constrangimento, de ter o tempo todo que provar a legitimidade daquilo que estamos fazendo. Então, nesse sentido, os núcleos nos apoiariam também. E ele falou da nossa tradição, é uma escola com muitos anos, e a gente tem aí a própria formação da sociedade brasileira. Tem um outro trabalho que eu desenvolvo, não é o que eu vou apresentar aqui agora, mas em cima dos clássicos, e a gente tem, por exemplo, no Casa Grande Sem Zala, como um documento, e não como um livro que a gente vai ler, discutir a partir dele, mas como um documento histórico. E o que a gente vai vendo ao longo desses livros todos é que a gente tem a formação da sociedade brasileira a partir de um patriarcalismo patrimonialista racista, que só fala, me lembrou desse trabalho. E aquilo que estava dentro das terras de um senhor branco, hétero, vindo de Portugal, cis, era propriedade dele, inclusive os corpos, o da mulher branca e o da mulher negra. Claro que cada uma dentro das suas especificidades, nós não podemos esquecer de jeito nenhum o recorte de raça. Quando a gente fala de uma sociedade racista, ela é estrutural e estruturante, porque a gente precisa desse racismo para justificar também, legitimar as relações de trabalho. Então, tem uma série de coisas colocadas ali, mas só para lembrar isso, que é com isso que a gente precisa romper. Então, a minha fala é sobre o assédio. Eu vou trazer para vocês... Esse não é o primeiro slide. Primeiro, as leis, mas, apesar de trabalhar também com filosofia do direito, eu não sou do direito especificamente, eu sou da filosofia, eu me sinto mais confortável e gostaria de trazer algumas reflexões para vocês a partir da minha área de trabalho. Então, assédio sexual ou sobre o corpo que não carrega um ser. porque eu dei esse título em grande medida quando nós, mulheres, adentramos a sala de aula, a gente sabe que a gente está ali vendendo o nosso trabalho intelectual, mas que as pessoas, no geral, consideram que o que está exposto ali é o nosso corpo e que nós somos analisadas de cima e embaixo e que não é porque somos bonitas nem feias, nem gordas, nem magras. Dentro de padrões estabelecidos ou não, seremos observadas, comentadas, ridicularizadas. Por que é bonito? Por que é feio? Não interessa. Nosso corpo é considerado um corpo público, como se nele não habitasse um ser capaz de decisões e capaz de escolhas. E isso é extremamente doloroso. E a nossa sociedade, é uma sociedade bastante hipócrita, no seguinte sentido, se sabe disso. E, muitas vezes, se canta isso, vejam o absurdo, se canta isso como se fosse um elogio à mulher. Se a gente pegar um dos nossos músicos mais conhecidos, inclusive internacionalmente, o nosso grande poeta, Vinícius de Moraes, a gente vai ter numa mesma música a expressão do racismo e desse patriarcalismo, machismo estruturante. Porque ele vai dizer que não basta amar uma mulher só linda, a mulher tem que ter alguma coisa que sofre, que sofre porque sabe que é mulher. Difícil ouvir isso, porque a pessoa sabe o quanto nos machuca e ela canta, ela comemora, como se fosse um elogio à mulher, como se ele estivesse fazendo um hino. Ah, essa mulher bonita, olha como a tristeza dela é bonita. Só sou para ele, para a gente não é não. Acredito que as mulheres presentes devem concordar comigo que não. Não dá para ser assim. Então, quando a gente fala de assédio sexual, principalmente no ambiente escolar, a gente vai estar falando de um assédio às alunas e às funcionárias dessa escola. Infelizmente, nenhuma de nós está salva desse assédio. nos mais diversos lugares. Então, de modo geral, o que é o assédio? A expressão do assédio deriva de assediar, que significa pôr em assédio ou ser coar, importunar, molestar, com perguntas ou pretensões insistentes. Exposição a situações humilhantes e constrangedoras e prolongadas. Então, a gente vai ter duas tipificações, mas eu acredito que tenham até mais, mas hoje em dia a gente trabalha com assédio moral e assédio sexual. Parece que mais para frente vocês vão trabalhar um pouco melhor o assédio moral, espero que o sexual também. Mas a gente tem essas duas tipificações. Eu vou trazer a letra da lei para vocês, porque geralmente a gente conhece pouco essas leis. Então, do assédio moral. O assédio moral não está tipificado exatamente, mas a gente já tem alguns juristas brasileiros trabalhando sobre essa ideia, pesquisando o que seria esse assédio moral. Então, a gente vai ter a juíza do trabalho, a Márcia Novaes, e ela vai dizer o seguinte, no mundo do trabalho, ela está usando o mobbing ali, mas a gente pode entender como um sinônimo para assédio moral, significa todos aqueles atos comissivos ou omissivos. Eu fiz questão de grifar o omissivo, porque o que a gente mais encontra nas instituições é essa omissão por parte dos colegas. Muitas vezes os colegas se omitem porque sabem que aquela pessoa tem uma certa mania persecutória, e se eu me meter, eu sou o próximo da lista. Só que a omissão também é crime. Então, omissivos, atitudes, gestos e comportamentos do patrão, da direção da empresa, do gerente, do chefe, do superior hierárquico ou dos colegas. A gente costuma achar que o assédio só vem na relação hierárquica. Não necessariamente. Porque em instituições públicas, por exemplo, que você não tem um chefe que pode te mandar embora, a bel prazer dele, ele vai ficar te perseguindo, pode ser um colega que ele vai ficar te perseguindo e transformando a sua existência ali dentro no inferno. Então, que traduzem uma atitude de contínua e ostensiva perseguição que possa acarretar danos relevantes às condições físicas, psíquicas, morais e existenciais da vítima. Pode passar? Então, atenta contra a dignidade psíquica do indivíduo por meio de ações diversas, tais como gestos, palavras e atitudes que humilham, degradam e atingem reiteradamente a vítima, que intimida essa vítima, chantageia visando desestabilizá-la, isolá-la ou eliminá-la do local do trabalho. Desqualifica, faz demandas desajustadas ao conhecimento daquele profissional e por aí vai, porque eles vão se reinventando dentro dessa dinâmica aí. E ela colocou agora há pouco, estou olhando aqui porque anotei, tem mais um, que são as relações de poder. E as relações de poder, por isso que eu disse que não são exatamente hierárquicas, quando você consegue desestabilizar alguém psicologicamente, você também está estabelecendo ali uma relação de poder. Certo? Então, a relação de poder não está só na hierarquia. Tudo que você consegue atingir o outro e colocar a sua vontade sobre a do outro, você está em uma relação de poder. Então, todas essas relações de poder também contam como assédio. Então, se por um lado o dano moral ainda não está tipificado como tal, por outro lado... Desculpem, o assédio moral. Por outro lado, a gente tem o dano moral, que está no Código Civil Brasileiro, no artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, novamente a omissão entra aí, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E a gente tem o assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua condição... Desculpem. Prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Eu sou professora e me preocupa muito a situação das nossas alunas. Nós sofremos assédio sexual e assédio moral? Sim, e muito. Acho que toda mulher aqui é capaz de ter um caso para contar. Eu tenho. Mas eu não vou falar do meu caso. Porque eu me preocupo com as alunas que ainda por cima não têm condição de se defenderem. A gente ainda, de vez em quando, consegue gritar um pouquinho. De vez em quando, não é, gente? Nem sempre. Mas as alunas não. E aí, no dia 8 de março, a gente fez uma atividade e pediu para as alunas escreverem um pouquinho sobre o que elas passavam dentro da escola. Tem vários relatos, vários. Mas eu vou ler um aqui para vocês de uma aluna minha. Ela usou a hashtag meu amigo secreto. É uma adolescente. A gente pediu e ela fez ao modo dela. Então, vamos lá. Meu amigo secreto não é bem um amigo. Todos os dias fecha a cara e tenta se mostrar o melhor. Critica a liberdade individual de cada um. Ou seja, a palavra dele equivale à liberdade do outro, não. E a necessidade de certos cursos. Ele critica a necessidade de cursos tais como história, filosofia e sociologia, alegando que são desperdícios para o Estado. Meu amigo secreto é formado em engenharia, é professor e me dá aula técnica. Em meio aos outros professores, que já duvidaram da minha capacidade por ser mulher, e me chama de burra, pelo mesmo motivo, tem mais um. Todas as aulas, esse professor critica alguma coisa que não tem contexto com a sua aula. Ele é um professor de técnica. Por que ele está falando de filosofia, sociologia, de liberdade individual dentro da sala de aula? Se ainda fosse para trabalhar de modo transversal, mas pelo que ela diz aqui, não. Não que isso seja o maior dos problemas. Mas, na verdade, o maior dos problemas para ele nem deve ser um problema. Nem para a turma da qual eu faço parte, por serem, na sua maioria, homens e machistas. O maior dos problemas é o jeito que ele me olha. É como os olhos dele, durante suas falas, acabam sendo fixados em mim. Ou aqueles risinhos soltos direcionados a mim. Acontece tanto que eu chego a abaixar a cabeça para não ter que aturar isto. Além de comentários machistas dos meus colegas de sala de aula. Eu, como aluna nesse meio, tenho que escolher entre aprender e passar por isso, ou me excluir da aula para que não aconteça? É essa a escolha que eu tenho? Eu não tenho direito ao meu bem-estar, segurança e também educação? Esse é o relato de uma das nossas alunas. Bem, eu trouxe para vocês a lei e eu quero trabalhar um pouquinho, uma, pelo menos, das possíveis vertentes de análise para esse comportamento. Então, o assédio. Será que nós sabemos mesmo identificar um assédio? Por que muitas vezes levamos tanto tempo para tomarmos consciência de que sofremos um assédio? Às vezes você está ouvindo uma palestra e fala nossa, aquilo lá que aconteceu, aquela tentativa de me isolar, aquela insistência, aquele pedido para que eu fizesse algo que não está dentro da minha alçada, aquilo foi um assédio. Mas a gente leva tempo. Até porque existe uma certa relação de confiança, às vezes até de afetividade, com as pessoas que nos assediam. Então, medidas legais são suficientes? As leis todas que a gente tem aí, a lei de assédio, será que elas são suficientes? Uma lei geral que propõe igualdade de condições para todos é capaz de assegurar esse direito? Mesmo que diante de realidade desiguais? De que modo podemos medir os efeitos gerados por uma violência? Como essa violência aqui que a aluna sofre, que ela abaixa a cabeça durante as aulas para não ter que encarar o olhar de um professor? Será que dá para medir as consequências disso no futuro dessa menina? Existem gradações entre violências? Nas mais diversas violências, violências tipificadas, será que uma é mais violenta do que outra? Existe uma violência menos violenta do que outras violências? Então, eu faço um convite a vocês para a gente questionar aqui agora um pouco as práticas e concepções tradicionais para a gente poder visibilizá-las. Se nós não as enxergamos, nós não conseguimos trabalhar sobre elas. Então, a gente precisa primeiro tentar enxergar essas práticas. Quando um aluno muito jovem me diz que é conservador, eu costumo perguntar para ele, ok, a nossa sociedade está aí, e você, por favor, me diga o que nela é tão bom que você quer conservar. Será que a gente não pode mesmo tentar fazer essa reflexão dessas concepções tradicionais para a gente poder tentar visualizar se tem alguma coisa realmente bom nela? É tabu? Não se mexe? É dogma? Está conservando o quê? O que tem de bom? E perguntar, teoricamente, não ofende, não é? Então, eu trabalho dentro da filosofia para assistir de um campo chamado axiologia, que é o estudo dos valores. Eu trabalho com um autor chamado Friedrich Nietzsche, é um autor alemão, machista, sim, fruto do tempo dele, século XIX, extremamente machista, mas que, assim, a La Foucault, eu uso como instrumento para pensar algumas questões sobre a nossa sociedade. Então, a que nós damos valor? Valor vem do campo econômico, gente. A gente valora, a gente mede. Isso aqui é mais valoroso do que isso aqui. Ouro é mais valoroso que pena, porque ouro, a gente tem menor quantidade. Então, o que é um valor? A que a gente dá mais ou menos valor? A gente sabe que os valores hoje estão cristalizados, então as pessoas falam, você precisa ter valor. Espera aí, qual? A gente nunca pode esquecer dessa perguntinha. Qual? De onde ele vem? Então, a que damos valor? Quem lucra com um determinado valor? Dá para fazer a genealogia dos valores? Qual o valor dos valores? E assédio? Assédio é um valor? Será que, para a nossa sociedade patriarcalista, o assédio não é até algo bonitinho? Você bate nas costas do colega e fala, está aí tentando pegar a mocinha? E aí eu vou trazer um outro referencial teórico, vou pincelar alguns autores aqui para a gente poder ter instrumentos de análise, que é o Bourdieu, e a gente vai falar um pouquinho de violências simbólicas. Então, a gente tem produções simbólicas como instrumentos de dominação. No conhecimento, a gente nada mais faz do que criar essas... produzir símbolos. Então, o que a gente faz com eles? O dominador impõe a legitimidade de sua dominação por meio da força, mas também da própria produção simbólica. As separações, catalogações, distinções funcionam muitas vezes como instrumentos de distinção que legitimam as hierarquias socioculturais e também diferenciam as pessoas no interior de uma mesma cultura. Pode passar. E eu vou trazer mais um referencial teórico, que é a Simone de Beauvoir, para a gente pensar essa imagem da mulher. Ela vai falar de uma imagem invertida. Tal qual um reflexo no espelho, na cultura ocidental, as mulheres só existem em referência aos homens, como homens ao contrário. A versão fracassada, sem força, impotente, desprovida de poder masculino. E o senhor Freud nos brinda com a bela expressão de que a mulher tem inveja do falo. Não é isso? Como se nós fôssemos faltantes. A biologia, talvez, na época, não desse para ele ainda conta de que, sim, nós possuímos um órgão sexual e ele é maior do que o dos homens. Só que ele é interno. E tem fêmeas, dentro das espécies animais, que possuem o órgão sexual externo, enquanto seus parceiros do sexo masculino possuem ele interno. Então, assim, ela está falando dessa imagem que é criada, que, na verdade, é um juízo de valor a partir de determinadas constatações biológicas. O capítulo que ela trabalha, biologia, ela vai nesse sentido. Então, muitas teorias ditas científicas ou filosóficas, a mulher aparece associada ao erro, ao perigo, ao mal, ao pecado, à fraqueza. Eu vou roubar aqui a citação de uma colega, mas ela está citando as sufragistas, quando elas tentam pensar essas teorias que vão falar da mulher. As mulheres não têm a serenidade de espírito ou equilíbrio mental para exercer julgamento em assuntos políticos. Se permitimos que as mulheres votem, será à custa da estrutura social. As mulheres estão bem representadas pelos seus pais, irmãos e maridos. Uma vez concedido o voto, será impossível parar por aí. As mulheres exigirão o direito de participar do parlamento, de se tornarem ministras e juízas. Hoje pela manhã, eu fiquei sabendo de uma história de alguém que teria, não sei nomes, não sou daqui, então estou falando sem conhecimento de quem são as pessoas envolvidas. E não quero mesmo conhecer, não, porque fiquei bastante chocada, de algumas pessoas que foram propor que se montasse uma chapa mista para o sindicato, porque agora é obrigatório. E aí as mulheres disseram, não, nesse momento não dá para mim. E as pessoas disseram, não, tem problema não, você fica aí no seu cantinho, os homens fazem tudo. E aí parece que a colega respondeu algo do tipo, se eu estou brigando para ter 50% de mulheres numa chapa, se eu quero paridade, é porque eu acho que eu tenho que dizer sobre a nossa condição de trabalhadores. E aí eu vou deixar um homem falar por mim, vou emprestar o meu nome para que eu fique de novo como enfeite. Então, só para exemplificar algumas coisas, além dessa, e não foi uma colega só que me disse isso hoje pela manhã, mas além disso aí, a mulher é colocada nessa condição de incapaz, como essa citação que eu li para vocês aqui, que ela está bem representada pelos seus pais e seus maridos, e ela não é dada voz. Ela está nesse lugar de incapaz. Aí quando ela resolve tomar a palavra, ela tem que brigar para poder ser ouvida. Então, às vezes, temos que falar mais alto. E quando você fala mais alto, você é taxada de grossa. Como é que sai desse círculo vicioso? Está gritando comigo, como se os homens nunca gritassem com a gente. Você está falando mais alto. Como é que a gente sai desse círculo vicioso? Então, mecanismos que permitem conservar, justificar e manter a igualdade, a desigualdade. Primeiro, apontar as características físicas, biológicas, que definem uma parte da população que interessa ao mecanismo excludente. Então, seja a cor da pele, seja o feminino e masculino. Segundo, criação de contraste entre os grupos, transpondo o campo do biológico para o social comportamental. Que é isso. A mulher deve ser delicada, falar baixo, e uma série de comportamentos que nos são associados a partir de uma diferenciação biológica. Terceiro, ajuizar valorativamente essas diferenças. Elas são transformadas em sinais de inferioridade. Quando a gente estuda filosofia, lá no primeiro ano do ensino médio, uma das primeiras coisas que a gente aprende a diferenciar é um juiz de valor de um juiz de fato. O juiz de fato é, temos corpos diferentes. Ok, ponto. Um corpo é inferior ao outro. Juiz de valor. Certo? E o juiz de valor não tem valor científico. Nós trabalhamos com juiz de fato. Quarto, a legitimação, inclusive por meio de estudos científicos que buscam justificar a desigualdade. A gente tem um estudo em inglês, por exemplo. Nós tivemos aí, a mulher tem um retardo aí no processo para que ela possa adentrar as universidades. Mas a gente tem hoje um estudo em inglês, de uns quatro anos atrás, se eu não me engano, que vai dizer assim, olha, está vendo como a mulher é intelectualmente inferior ao homem? Ela produziu muito menos ao longo da história. E aí traz estatísticas. As estatísticas, elas são usadas para legitimar as desigualdades. Desigualdade produzida por um sistema patriarcalista. Então, é um ciclo. Ele se retroalimenta. Relegadas aos que estão no topo dessa hierarquia, a gente vai ter esses espaços inóspitos e inabitáveis da subjetividade da vida social, afinal, elas não possuem o estatuto de sujeito. Gente, eu vou ler para dar conta de falar de tudo, senão eu não vou conseguir concluir. A linha de raciocínio vai ficar perdido. Então, vou ser mais rapidinho aqui. O que se nega a esse não sujeito, a esse não ser, é o direito de escolha. O direito a seu próprio corpo e, em última instância, ao desenvolvimento de sua intelectualidade. O que leva um professor a achar que, ao dispor de um lugar hierárquico em sala de aula, o permita investir contra uma aluna? Volta. O lugar de poder a ele concedido pelo Estado, e sim, a educação independente, se é pública ou privada, é uma concessão pública, é o Estado quem concede mesmo para as escolas privadas, interdita a ele essa conduta. A escola deveria ser o lugar em que a adolescente encontra a proteção de seu direito ao pleno desenvolvimento de sua intelectualidade. No entanto, ele acredita estar protegido e fazendo uso legítimo desse poder, cercando e constrangendo a aluna. Então, nós temos, sim, uma história que precisa ser estudada e contestada, porque é legitimado, a fala da colega também, de que o estuprador é o filho saudável do patriarcado, entre homens ele ainda recebe elogios por essa conduta dele. Então, nós precisamos educar para prevenir. E esse processo precisa de um processo, porque ele infringiu a lei, mas também precisa, antes de que essas infrações aconteçam, que ele seja recebido por um núcleo de mulheres que diga a ele que ele não pode fazer isso, para que nós possamos prevenir esse tipo de situação, até porque nós não podemos expor as nossas alunas a isso. De modo geral, a expressão assédio, só para lembrar, ela deriva de assediar, cercar, importunar, molestar com perguntas e intenções insistentes. Se toda aula, pode passar, ele fica encarando essa aluna, ele está constrangendo insistentemente. As mulheres têm esse retardamento histórico para entrar nesse lugar, e muitas vezes esse retardamento é invisibilizado, por leis gerais que vão dizer que todas têm direito agora, a escola está aberta, é só prestar o vestibulinho. Então, nos papéis, nós precisamos visibilizar isso para que nós tenhamos mudanças, nos papéis desempenhados, nas histórias das mulheres no espaço público. Pode passar. Quem passa por tal violação de direito corre o risco de incorporar o sentimento e não vivenciam o pertencimento àquela sociedade como sujeito político, cognoscível, ou, no caso de nossas alunas, ao curso que faz. Como bem nos lembra Simone de Beauvoir, a diferença biológica nada mais é que uma violência biológica. Tudo mais sobre ela é juízo de valor. Se enfrentarmos isso, a educação que deveria ser libertadora acaba... Sem enfrentarmos... Perdão. Estou tentando ler rápido e estou atropelando o meu próprio texto. Sem enfrentarmos isso, a educação que deveria ser libertadora acaba por se configurar em limitadora, opressora e mobilizadora. A lei é um instrumento importante, mas não só a lei. É preciso mais. É preciso lembrar ainda que a omissão também é crime. Eu insisto nisso. Violência é violência independente do seu grau. Não podemos nos esconder atrás de uma hierarquia das violências ou das violações para não apurar todas elas. Afinal, alguém ali foi violado. É claro que a violência física tem o seu próprio estatuto, a violência psíquica tem o seu próprio estatuto, agora não dá para hierarquizar e achar que uma é menor do que a outra, porque as consequências desse tipo de assédio para uma adolescente são imensas ao longo da vida dela toda. Não esqueçamos. As mulheres têm sido ativas nas múltiplas interações que provocam mudanças. Colocá-las sobre a tutela, ainda uma vez, não é... Na verdade, falei que o texto foi feito em trânsito. É continuar negando a elas seu ser. Então, mais uma vez, não adianta criar um órgão que seja dirigido por homens para mulheres, porque não vai dar certo, gente. A gente precisa de um espaço de acolhimento. E aí é de mulher para mulher. E a gente tem que, sim, criar condições para que essas mulheres que já estão na base, nós temos professoras, doutoras, mestres trabalhando isso, que elas possam encontrar esse lugar também de trabalho. É preciso devolver aos corpos femininos o seu ser. Obrigada. Mais uma vez, agradecemos a professora Márcia e, imediatamente, passamos a palavra para a Lorena. Bom, gente, bom dia a todas e a todos. Vamos mais um pouquinho? Vocês aguentam? Porque... E é falar de nós, falar quanto sujeito de direito, quanto sociedade. Então, acho que, de alguma forma, nós estamos dialogando muito com todas as vivências. Acho que todo mundo aqui entrou hoje num processo reflexivo. E essa é a proposta mesmo. Então, assim, obrigada pelo convite. e é muito confortável estar aqui nessa mesa, até por conta da fala da Márcia, da Emily. A Emily eu já conhecia, então, eu imaginei, eu sempre trago, quando estou com a Emily, tipo, plano A e plano B de fala. Porque eu sei que ela vai passear pelos campos que eu também passeio, que eu dialogo, e isso me deixa muito confortável agora. E, assim, eu vou fazer um recorte, a proposta, até por conta do espaço que eu ocupo, eu falo a partir de um centro de referência de atendimento a mulheres em situações de violência. Então, minimamente, eu tenho uma vivência muito próxima mesmo da prática do acesso de estar com essas mulheres. Obviamente que nós, como mulheres, somos violentados a todo momento. mas a proposta aqui é também trazer um pouco dessa prática. E tudo o que as meninas disseram representa extremamente o que eu vou fazer. E eu acho que o que eu decidi aqui, na apresentação, acho que a metodologia que eu vou trazer com vocês, porque eu fui integralmente contemplada na fala delas, é trazer exemplos de casos. Então, eu vou até passar a minha apresentação para os casos, eu já sinalizo qual é o slide, que aí eu acho que em cima dos casos a gente vai ver como tem absolutamente total diálogo com o que elas trouxeram. E aí a gente conversa um pouquinho da Lei Maria da Penha, a gente conversa sobre os diferentes tipos de violência, as justificativas, e, de alguma forma, a gente passa a nos instrumentalizar para entrar nesse processo, nesse convite que elas tanto nos desafiaram, que é um processo de desnaturalização. não posso deixar de citar até a fala do reitor, algumas palavras me chamam muito a atenção, ver uma instituição que está falando de gênero, de diversidade, que tem essa proposta, e usa o termo contexto social, contexto histórico, como você disse na sua frase, porque eu acho que... E a Emily traz isso, se a gente não entender, se a gente não tiver uma análise crítica, nossas ações não vão adiantar. E aí eu estou falando a partir de uma instituição, esse banner me provocou muito, centenário, e eu penso, caraca, o lugar da mulher nessa história, dessa instituição. Cada ponto de fundação, de uma escola, de uma área específica dentro do IFES, até se tornar IFES, vocês sabem muito do histórico de vocês, e a gente aqui respeita isso. Então, talvez vocês pensarem, a partir da ótica de atuação de vocês, o que vocês conhecem sobre essa instituição, e o que a gente já conversou aqui hoje de manhã, como que foi a ocupação da mulher em cada momento, nessa linha histórica aqui atrás da gente. O que a gente falou não distancia em nada da prática e do cotidiano de vocês. Então, querendo ou não, quando a gente fala, quando a Emily traz a questão dos brinquedos, isso tem tudo a ver. No processo educacional, a gente sabe os símbolos e o que a gente utiliza na formação de uma criança. Então, de alguma forma, eu estou ensinando, não tem como eu arrumar uma casa de boneca na rua. Eu tenho que arrumar essa casinha dentro de casa. Não tem como eu jogar bola dentro de casa. Eu tenho que ir para onde? Para a rua. Eu posso até jogar bola dentro de casa. Mas, se eu quebrar alguma coisa, possivelmente é uma figura feminina que vai limpar. Ou, então, que vai incentivar eu limpar. Quanto homem, eu limpo, mas aí ela vai atrás ajeitando, porque já está ali naquele consciente que ele não é capaz de limpar como eu limpo, até porque eu fui ensinar. Porque mulher que sabe fazer isso. E aí, olha os estímulos que eu estou passando para essa criança. E eu já estou falando de violência doméstica. A gente vai conseguir conectar isso juntos. Mas olha os estímulos que eu estou passando para essa criança minimamente. Os brinquedos que eu oportunizo ao mundo masculino envolvem competitividade, liderança, igual o vídeo que a Emily trouxe. Envolve o quê? Disputa, protagonismo, movimentos. É um carrinho que se torna um robô, que atira, tem uns efeitos visuais. E da mulher, as brincadeiras, elas envolvem cuidado. E geralmente não é um cuidado consigo, é um cuidado com o outro, com o coletivo. Uma dinâmica de brincadeira de casinha, eu estou me responsabilizando com a rotina daquela casinha, dos atores e atrizes que eu coloco ali. Minimamente uma Barbie, todas as críticas ao mundo Barbie, a representatividade dessa boneca, mas ela não fica em pé sozinha. Mas no mundo da Barbie tem um homem, que é o Ken. O Ken fica em pé sozinho. São símbolos, sabe? E isso tem tudo a ver com violência doméstica. Porque se eu sou ensinada a ficar dentro de casa, olha que interessante, aí eu já estou até avançando, porque as meninas já deixaram o terreno favorável. Mas assim, se eu fui ensinada como mulher a estar em casa, que interessante, em casa não sou eu que mando. Gente, eu vou tratar de forma geral, ok? E rápida, por causa do nosso tempo. Mas o que eu quero dizer, quem aqui já não ouviu uma frase assim, corre menino, vai tomar banho, se ajeita, o jantar já está na mesa, seu pai já está chegando. Toda dinâmica da casa, de uma forma geral, ela se organiza para a chegada desse gênero que domina. Se eu não tiver mais de uma TV dentro de casa, possivelmente eu e minha família vamos nos submeter a um jogo de futebol. E qual é o problema da mulher gostar de futebol? O problema é que, dependendo como for, ela é questionada na sua potência como feminino. Porque assim, essa aí não é mulher. Como a Marcia também traz, a questão até é... Temos avanços, mas a gente tem que trazer uma análise crítica, como elas trouxeram sobre esses avanços. Nós estamos, sim, no mercado de trabalho, mas nós ainda ganhamos 44% menos. Na semana do Dia Internacional da Mulher, foi lançada uma pesquisa que nós, os únicos cargos que nós ocupamos mais que os homens, não são cargos de liderança, não são cargos de chefia, mas são cargos que têm a carga horária, ela não é integral, ela é parcial, ela é meio-dia, porque entende-se que as mulheres trabalham uma parte do seu dia e a outra parte estão em volta dos afazeres, dos demais afazeres. Então, é essa análise crítica que elas estão provocando. E a forma que a gente também ocupa. Porque, homens, nós ainda vamos para entrevistas de emprego e nos perguntam se a gente tem planejamento familiar, se a gente quer engravidar. Ou a sociedade não ensina que nós somos, então, vamos pensar a grosso modo, vamos ter os filhos, somos responsáveis, ai daquela mulher, a infértil, que não consegue gerar, ou ai daquela que não quer ter filhos, não é mulher de verdade. Então, vocês ensinam isso? E aí nos violentam quando a gente decide ter esse filho? Porque, minimamente, tem a questão da licença maternidade, mas tem a questão da licença com uma criança pequena. Criança pequena passa mal, tem alergia. E, geralmente, quem vai entrar com o atestado médico não vai ser a figura masculina. E quer ver como isso tem tudo a ver com violência doméstica? Porque nós estamos ficando expertos em naturalizar as atitudes violentas. A gente está querendo fazer recortes. O que é uma violência física? O que é uma psicológica? Ah, entendi o que é física e psicológica. Então, é só eu entrar no movimento de evitação, sem entender toda a estrutura que dá conta da manutenção e naturalização dessa violência. Enquanto a sociedade naturaliza os atos violentos, como as meninas bem colocaram, por uma questão de manutenção do sistema que é patriarcal, que é machista, que é racista, igual foi dito aqui. As mulheres em situação de violência, elas também são expert em naturalizar as atitudes violentas. Mas elas naturalizam por uma questão de sobrevivência. Senão elas não dão conta. Porque, junto às situações de violência inseridas, eu tenho uma sociedade que legitima o lugar do gênero que domina. Eu tenho a minha própria família que diz não, a mãe que diz não, volta lá, fica com o seu marido. E aí, com toda a consideração, eu vou tratar de relações heteronormativas, porque é de uma maneira geral que a gente vê a relação de domínio, de gênero, mas estamos sim também falando de relações homoafetivas. Mas, assim, eu tenho uma mãe que me diz o seguinte, não, o seu lugar é de ficar com o seu marido. É assim, homem é tudo igual. Não é, não? Então, isso tudo que as meninas disseram antes de mim tem absolutamente tudo a ver com o âmbito domiciliar. E aí nós não podemos deixar de fazer essa análise, porque, quando nós vamos encarar as estatísticas, os homens morrem na nossa sociedade, obviamente. E aí a gente sabe o endereço, a raça, a condição financeira desse homem que mora. Ele é jovem, preto, de periferia. A grande maioria dos homens que estão morrendo, estão morrendo mediante essa categoria, a gente está tendo aqui na nossa sociedade o genocídio dos jovens pretos. É isso que está acontecendo. Mas, aí, quando eu analiso esses dados, essas mortes, elas são retiradas de um contexto o quê? De rua, externo, como a Emily Pincelot. E as mulheres estão morrendo? Sim, já vimos isso de forma estatística. Elas estão morrendo aonde? Em casa. Tem tudo a ver. O lugar colocado para o feminino e o lugar colocado para o masculino na nossa sociedade. Então, vamos tentar, assim, talvez aplicar, então, tudo isso que foi conversado a partir dos casos. Eu deixei preparado, porque eu não sabia como ia seguir as falas antes de mim, uma parte da apresentação que eu trouxe casos daqui de Vitória. O meu centro de referência, e aí eu gostei que a Emily trouxe até uma questão teórica interessante. É um centro de referência de atendimento da mulher em situação de violência. Obviamente, eu fiz recorte para fins didáticos, para a gente trabalhar. E os tipos de violência, como a Marcia trouxe, da Lei Maria da Penha, nós vamos falar de cinco tipos de violência que estão dentro da Lei Maria da Penha, certo? Para a Marcia e a Emily também, que trouxeram essa realidade. Porque aí eu estou falando um pouco da proposta do convite, da equipe. Então, essa primeira violência diz o seguinte, meu ex-namorado não aceita o fim do nosso relacionamento, me persegue no emprego, liga para a minha casa e para o meu celular constantemente. e quando me vê conversando com amigos, e aí eu fiz o destaque, amigos, homens, me ofende na frente deles e me ridiculariza. Veja bem, eu quero trazer alguns destaques, que aí eu vou falando da teoria. Ex-namorado, a gente está falando disso quando a gente fala de Lei Maria da Penha. Não são relacionamentos que estão ali, nesse exato momento, socialmente reconhecidos como um casal. Então, ex-namorado, ex-marido, ex-cônjuge, esse tipo de relacionamento, marido, namorado, eles são contemplados na Lei Maria da Penha. Namorado, enfim. E as relações também para além desse nicho, que envolve vínculo amoroso. Se eu tenho uma relação violenta, e essa violência é a partir de uma perspectiva de gênero, é em relação a gênero, então eu tenho um gênero que domina o outro, como a Emily disse, as mulheres estão sendo mortas, as mulheres estão sendo violentadas por serem mulheres. A gente está falando de Lei Maria da Penha. Nesse caso especial, eu também quero dizer o seguinte, a questão do celular, eu vou falar um pouco desse tipo de violência, mas esse domínio, porque é incrível, é interessantíssimo. A sociedade ocupa espaços de evolução tecnológica, só que também o acesso a essas evoluções, essas transformações, elas são diferentes para o gênero feminino e masculino. E a gente está falando, por exemplo, de um celular que tanto homens e mulheres têm, a maioria da população se utiliza, mais de um por pessoa, mas aí a gente está falando o quê? De reter esse aparelho do feminino, ou de dominar o que o feminino, a forma que o feminino utiliza esse aparelho. Isso está aparecendo demais nos casos. Então, a gente também tem que analisar um pouco isso. Assim como a gente está analisando, como a mulher entra no mercado de trabalho, a gente está analisando, a gente está dentro de um centro que é tecnológico, você se movimenta a partir da tecnologia. Como é que está esse acesso e a aplicabilidade dela para os diferentes gêneros? São capazes de gerar violência, de gerar controle do outro? Bom, então eu estou falando que tipo de violência é essa? É o mesmo do próximo caso, que aí eu já vou para a teoria, eu vou falar do mesmo tipo de violência. Depois da gravidez, não consegui voltar ao meu peso, e a partir daí meu marido colocou apelidos ofensivos em mim. Só que para ele é apenas brincadeira, holofote para essa palavra, brincadeira. Vive-me comparando às outras mulheres na rua e diz que não sente mais atração sexual por eu estar acima do peso. Quando eu usava biquíni, ele imitava barulho de pneu para insinuar que eu estava acima do peso. Todos esses casos são casos retirados do nosso centro de referência. E aí, quando eu falo o destaque para brincadeira, eu estou querendo dizer que assim, a gente está legitimando e naturalizando violências quando a gente se utiliza da seguinte expressão, mas é apenas uma brincadeira. Isso é brincadeira? E aí eu estou falando, e veja bem, a agressividade, a violência também, com esses fatores que a gente tanto discutiu, o lugar do feminino e do masculino, o de gerar. Então, assim, o não respeito quanto o meu corpo e o que acontece com ele pós a gestação. O descarte que meu corpo passa a ter depois de produzir exatamente o que a sociedade exige de mim. E aí, nesse caso especial, tem outros movimentos comparativos, é esse marido que chega no churrasco da família e fica falando, olha lá, sua prima. Sua prima, toda bonitinha, toda no lugar. Então, assim, é violência. E aí a gente acha que, nossa, que sujeito ogro. Que a gente vai, o quê? A cobertão. Não, é que violento. E aí a gente está falando de um tipo de violência, esses dois casos, que é a violência psicológica. E aí eu estou dialogando, casos e já com a legislação. Violência psicológica é exatamente isso. É qualquer conduta, qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima. Então, eu estou falando de ameaça, humilhação, ridicularização, limitação do direito e vir. É violência psicológica. E aí, quando eu falo dessa limitação, eu não preciso nem... Tem algumas palavras que a sociedade fala, cárcere privado. Ah, é violência. Mas, ei, a gente está tornando um ambiente favorável para um dia chegar em grau de violência como cárcere privado. Eu não preciso trancar a porta e levar a chave para instruir aquela mulher que aqui eu vou e você não. Fica em casa. Não, é o churrasco da firma, não tem nada a ver. Você nem vai gostar. Fica em casa. Não, lá você não conhece ninguém. Fica em casa. E aí, dentro de um contexto de violência, o contexto de violência para a manutenção desse contexto, eu preciso naturalizar a violência. Então, o que eu faço, por exemplo? Ai, Lorena, é porque ele é muito ciumento. Ele não gosta que eu vou em churrasco porque lá o público é mais masculino. Nossa, ele é ciumento. Se você conversasse com ele, ciúmes, justificativa. A gente, todos os casos, a gente vai ver como escapas justificativas para a manutenção. não é ciúmes, é atitude violenta. É isso que a gente está querendo trabalhar quando a gente fala desse processo de a necessidade de desnaturalizar o que está posto. E aí é desnaturalizar quanto mulheres em sociedade e como as mulheres em situações de violência. Porque, novamente, elas estão naturalizando porque elas precisam dar conta desse relacionamento. Porque elas foram ensinadas desde sempre a dar conta do coletivo. Eu não brincava de boneca? Na minha brincadeira, eu não tinha que fazer comida, não tinha que me arrumar e simular que eu estava saindo de casa? Eu não estou dando conta de uma rotina? E, minimamente, não recai a mulher na nossa sociedade, não recai a ela. A obrigatoriedade do relacionamento dar certo? Quando a mulher ensaia um término, mulheres, nós não pensamos no contexto familiar, na família dele, na nossa família, o processo de luto de um término de relacionamento não é totalmente diferente para o feminino e masculino? Fomos ensinados a lógica de cuidado. E aí querem exigir de nós, em situação de violência, no âmbito domiciliar, que a gente não pense em filhos primeiro? Que a gente não pense o que vai ser de mim na sociedade agora? Que a gente não pense em fatores financeiros? Que a gente não aguente mais um pouquinho? Porque, na verdade, a gente quer, a gente escuta o seguinte, Lorena, ele vai mudar e vai mudar comigo. Vai dar certo. Não é isso? Isso não é muito familiar? Nos nossos relacionamentos? Então, como a gente consegue, como sociedade, jogar para a mulher em situação de violência, nesse âmbito, um discurso que ela gosta de apanhar? Não sai? Sem entender, e aí eu estou passeando aleatoriamente na fala, por conta das falas que me antecederam, sem entender minimamente todo esse contexto aqui que a gente trabalhou. Meu marido chegou em casa alcoolizado e nervoso e me bateu por eu não ter deixado a janta pronta para ele. Olha só. É, violência física, não é? Me bateu. Algumas coisas. O destaque que a gente dá para algumas violências também. Igual a Márcia já adiantou. Violência física? Ah, é. Aí tudo bem, é inadmissível. Hematomas, olhar para a mulher com hematoma, não, você não pode ser conivente com essa situação. Vamos ter cuidado. Não existe violência pior ou menos pior. Violências causam danos, são passíveis de responsabilização, são passíveis de processo reflexivo, todas elas. E assim como a Emilia alertaram, dificilmente um tipo de violência ela vem sozinha. Eu estou trabalhando diferentes tipos de violência com vocês, mas dificilmente, dificilmente não, não tem como uma violência vir sozinha. Eu tenho uma violência física, minimamente eu estou sofrendo uma violência psicológica. então a gente precisa analisar também esse ambiente violento nessa perspectiva. E também parar de violentar a pessoa que está em situação de violência, quando a gente legitima o que é violência, o que não é, essa aqui é aceitável, essa aqui não, essa aqui é ciúmes, essa aqui é... É porque ele foi criado assim, a mãe dele mimou, agora a física não dá para... Não, estamos em um contexto violento e estamos naturalizando as atitudes violentas. E aí, nesse caso também, eu quero fazer o destaque para a questão do álcool. Álcool, drogas, transtorno mental, o que a gente muito escuta é isso, Lorena, o problema é a bebida. Se ele parasse de beber, ele só me bate quando está bêbado. Ele só me violenta quando está bêbado. Ah, é? Mas quando ele está bêbado, ele ficou bêbado, ele sai batendo em todo mundo no bar? Ele vem na rua, vai agredindo todo mundo? Ou é uma violência seletiva? É com você. E aí a gente precisa trabalhar isso, porque a gente está falando o quê? Das justificativas. O álcool, ele pode ser considerado, sim, um potencializador de atitudes violentas. Mas ele está potencializando algo que ali encontra um meio favorável para... Não, mentira, aqui já. É impossível. Achei que fosse dar para falar tudo. Transtorno mental, eu, quanto psicóloga, não imito uma classificação de doença para justificar comportamento violento, atitude violenta. Eu imito para finalidade de tratamento. Mas isso é um processo que a gente tem que desconstruir. o tempo todo, desnaturalizar. Então, essa justificativa... E a janta, pode deixar aí. Mas a questão da janta, eu também quero... Em São Paulo, ano passado, retrasado, teve uma notícia. Uma mulher foi morta porque o ponto da batata não estava bem assado. Não vou longe, não. São Paulo, não. Aqui em Vitória, nós tivemos um caso que a mulher, a mesa estava pronta, do jantar, da alimentação, o marido chegava, os filhos sentavam, a mulher sentava. Ele comia primeiro. se ele gostasse da comida, ele permitiria que os demais comessem, senão ele jogava fora. Isso é horrendo. Mas isso não começou da noite para o dia, não. Teve um processo de naturalização, é isso que a gente está falando, naturalização de atitudes violentas pela sociedade. Ei, não vamos cair no vício de responsabilizar a mulher em situação de violência, não. Não, foi porque ela deixou, não. É tudo isso que a gente está conversando pela manhã. E aí o que eu quero dizer é que nós, assim como eu fiz a ressalva da tecnologia, nós, quanto mulheres, estamos sendo violentadas por aquilo que nós fomos criadas para fazer. Não fez a janta direito? Não passou a roupa direito? Como esse caso. Meu marido me deu socos no rosto alegando que sua roupa não estava bem passada, que isso era minha obrigação e que ele não poderia sair amarrotado. Pode passar. A gente está falando de violência física, mas a gente conseguiu fazer uma análise crítica do ambiente que tornou essa violência favorável. Desses discursos que nós estamos legitimando para o gênero masculino, que, como a Emily disse, legitima o domínio do masculino. Nas diferentes relações de poder. Não, diferentes dentro de casa. Pode passar. Meu marido quer manter relação sexual comigo, mas digo que não estou bem e que não quero, mas ele me ameaça e força a relação comigo. E aí eu quero fazer a ressalva, a atenção, porque a gente está falando de um casamento. Estupros no casamento. Há aos monte. No mesmo quantitativo que há a naturalização dessa prática. É violência sexual. Quer ver a gente naturalizando como sociedade? Mulheres, quem aqui não ouviu a seguinte expressão? É melhor ele achar em casa, senão ele vai procurar fora. Vai procurar na rua. Isso é violência. É naturalização de estupro. Outra... Pode passar. Outro tipo de violência sexual que eu quero trazer é a questão de impedir o uso de anticoncepcionais. É violência sexual. está na lei Maria da Penha. Meu marido quer ter filho, só que já conversei com ele para deixarmos mais para frente, pois estou no último ano da faculdade, por ele não aceito e não me deixo usar métodos contraceptivos. E aí, além do anticoncepcional, eu estou querendo trazer o seguinte. Olha esse contexto. Eu já conversei, eu estou no último ano da faculdade. Não. Você está no mercado de trabalho, você está no ensino curricular, mas você não pode deixar de ser mulher. Você não pode, se um casal decide, como a Emily disse, por mais que você esteja em um relacionamento, vamos supor que ele seja saudável, sempre vai recair sobre a mulher obrigatoriedades que esse relacionamento, por mais que seja saudável, não consegue dar conta. Porque se o casal decide junto deixar para ter filho depois, vai recair sobre o feminino cada encontro da família, cada uma fala. Está demorando, daqui a pouco você não consegue mais ter filho. E, ao mesmo tempo, essa obrigatoriedade de acelerar ter filho, quando eu entro no mercado de trabalho, já tem empresas aqui que estão agora no Brasil, solidificadas, com uma estrutura financeira, que fazem a seguinte proposta. Olha, eu sou tão legal, tão legal, que eu vou pagar para você, sabe o quê? Congelar seus ovos. Você quer? E aí você vai ter filho quando você quiser e não te atrapalha aqui dentro da empresa. É violência. É violência no macro quanto sociedade, é violência dentro de casa. Está encerrado, vai. Violência sexual. Então, eu estou falando disso, está bom, passa, porque já acabou o meu tempo. Quero trabalhar, tenho meu próprio dinheiro, mas meu marido nasceu, escondeu documentos pessoais, impedindo que eu busque emprego. Eu estou falando de violência patrimonial, já vou adiantar. E aí, quando eu falo de violência patrimonial, tem um caso, por exemplo, lá no setor, que a mulher conseguiu entrar no mercado de trabalho depois de anos. E aí ela entrou, estava trabalhando numa loja de roupas grande, e, geralmente, quem trabalha nessas lojas, elas compram com desconto. Então, ela toda feliz aparece no setor, toda bem vestida, assim, olha, meu primeiro salário, comprei roupas lá e tal, parcelei aquela felicidade. Dias depois, ela aparece com uma mala e ela começa a tirar dessa mala todas as suas roupas picotadas. Isso é para você aprender que você ir para o trabalho, você não tem que ser uma vadia. Pode passar. É violência patrimonial. E aí a chamada perdida no celular, reter celular, ver chamada perdida, exigir... A gente está com um caso desse recente, chegou essa semana passada no setor, uma jovem que, assim, dentro dos processos de naturalização da atitude violenta, eu tenho que ter a minha foto de perfil no WhatsApp, eu e ele. Ah, do bonito, está ele sozinho. Discurso, tá, gente? E não está... Isso não é só um discurso, isso não é uma coisa aleatória, é um recado. nós, quanto pessoas, nós, mulheres, em uma situação de vulnerabilidade, a sociedade manda recados o tempo todo que a gente tem que estar onde a gente está. Pode passar. Pode passar. Meu marido, meu ex-marido espalhou, espalhar comentários, difamar a pessoa, eu estou falando de uma violência moral, de uma violência verbal, então tem muito isso, depois que termina um relacionamento, o que é dito sobre nós nos violenta, nos violenta, nos violenta nosso corpo, nossa expressão de gênero, violenta o tempo todo. Então, pode passar? E aí é um pouco disso que eu estou falando. Só passa, só para eu... E aí eu já falei isso, dos casos de violência contra os homens, sim, há genocídio do jovem preto, mas é na rua, da mulher dentro de casa, pode passar dois, mais um. E aí faço o exercício. Eu printei, quando a gente busca, pesquisa no Google, se a gente coloca a questão do gênero, morta, então eu estou falando de mulher, pelo, olha as opções que aparecem. A gente não está falando, a gente não falou disso com os casos? Então, você vê sempre ali o campo familiar, doméstico, eu estou falando dessas relações. Tem tudo a ver com o índice, com o número de casos, onde que acontece? Agora, por favor, pode passar. Morto pelo. PCC, montanha, não entendi, mas aparece. Tráfico, estado islâmico, trem. Ei, tem alguma relação de cuidado, de afeto ali, que está matando o homem? Tem alguma... As relações, as mortes ali, envolvem o quê? agilidade, meio externo, combate, enfrentamento, é totalmente diferente a característica. Está enraizado, é estrutural. E aí, eu acabei falando de todo um arcabouço teórico, na perspectiva de violência doméstica, violência de gênero, com recorte da Lei Maria da Penha. Temos, sim, que fazer uma análise crítica da aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Ela foi, sim, uma conquista. A mulher, ela tem um espaço... E outra coisa que a gente escuta muito, como a Emily disse, é, ah, essa lei está discriminando os homens. Não está, não. Nós, quando ocupamos o nosso espaço, a gente só quer ocupar o nosso espaço. A gente não quer tirar o direito de vocês, homens. Não é essa a intuição. A gente só quer ocupar os espaços sem ser violentadas. E essa lei, ela só existe por uma pressão internacional, por conta dos casos de violência contra a mulher aqui no país. Então, e toda vez, e toda vez que exigir um cuidado de um recorte da população, há uma necessidade da lei, como a Estatuto da Criança e do Adolescente, a Estatuto do Idoso. A gente precisa ter legislações específicas, mas é porque nós temos dados comprobatórios de violência, fora aqueles que não são nem notificados, nem subnotificados. Mas, enfim, a gente tem que questionar a aplicabilidade. E eu só quero encerrar falando de uma coisa na teoria que não deu tempo, do ciclo de violência. A gente tem que entender que quando a gente está trabalhando com uma pessoa em situação de violência, a gente está lançando um monte de enfrentamento desse ciclo, que é um ciclo que abriga a atitude violenta. Então, vamos supor, num caso esporádico, como aquele primeiro, ah, Lorena, eu só não estou gostando porque ele fica aí falando de mim pelas ruas, é uma violência verbal, é uma violência moral. Ok. Se você não vigia, essa mulher, em dado momento, ela some do meu setor. E a gente liga, a gente faz uma busca ativa e, geralmente, discute o seguinte, ah, Lorena, estou aqui no ciclo. Ah, Lorena, está tudo bem. Depois que eu fui aí, que eu comecei a fazer o movimento, ah, ele pediu desculpa, teve a promessa que ia mudar, nossa, ele levou para jantar, quanto tempo que eu não saí para jantar, Lorena? Recebi flores, é o que nós chamamos dentro do ciclo de violência da fase lua de mel. E se não vigia, não é uma perspectiva pessimista, não, é a realidade. Se não vigia, depois desse momento, minimamente, eu tenho uma mulher que baixa a guarda, volta a estruturar o pensamento, ah, a minha família, vai dar certo, ele está mudando, continua aqui, e aí você vê esse caso abrigando outros tipos de violência junto com a violência verbal que era inicial. Esse ciclo, se a gente não enfrentar, e a cada movimento que ela fizer de mudança, vai ter o pedido de desculpa, vai ter a fase lua de mel, se a gente não faz o corte e enfrenta esse ciclo, pode sim culminar numa morte. É disso que a gente está falando. Nenhum caso que vai para a mídia, ele vai com tipo de violência isolado. Ele comportou, aí eu estou falando dos casos de morte, ele comportou um ciclo que abrigou para chegar nessa violência física, nessa morte, nessa violência sexual. Então, era esse um pouco o bate-papo disparador, porque não dá para a gente abrigar tudo, e aí a gente fica à disposição. Eu só quero fazer uma ressalva do serviço. O CRANSV, ele funciona dentro da Casa do Cidadão, aqui na Avenida Maruípe, e não precisa de agendamento prévio para a gente atender. Não precisa ligar, marcar, a gente funciona de segunda a sexta, de meio-dia às 19. E aí, sobre a rede de atendimento, o abrigamento, o botão do pânico, o trabalho com os agressores, eu fico à disposição para a gente conversar depois. Está bom? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Como é bom e como é inquietante ouvir certas coisas. As meninas estão coletando aí as perguntas, e só para ajudá-los, eu fiz várias anotações, não vou ler tudo, mas só para a gente ajudar um pouquinho aí na... refrescar a memória depois de tanta informação aqui em uma mesa tão rica, a Emily começou a sua fala falando sobre o Fórum de Mulheres, a importância de se falar em violências e não só em uma violência contra a mulher, trouxe legislação a uma sociedade desigual, racista e patriarcal, relação sub... intersubjetiva e... em relação social, e violência relacional, relação de poder, enfim, ousando aí fazer um resumo do que a Emily trouxe, o que me chamou a atenção, essa questão do... a frase que ela trouxe sobre o estuprador é o filho saudável do patriarcado, isso para mim é muito forte, e que o nosso papel enquanto escola, nossa responsabilidade enquanto escola, e que nada deve parecer natural, essa desnaturalização que todas as três abordaram, acho que é um momento mesmo de reflexão. A Márcia traz também a criação do núcleo, a importância do diálogo institucional, traz conceituação de assédio, a questão de estudo de valores, violência simbólica, o dever da escola também de ser um lugar onde o adolescente e o seu próprio estudante encontrar segurança e não um lugar de violência, e o nosso papel de educar para prevenir, trazer para ser visualizada essas situações de violência que consequentemente traz as possibilidades de desnaturalização, e é preciso devolver às mulheres os corpos que são delas, isso também me chamou bastante a atenção. A Lorena traz a questão do centro de referência, uma que a sua experiência é bem próxima dessa temática e trouxe estudos de casos que enriqueceram bastante, e a mulher acaba naturalizando a violência por questões de sobrevivência, e realmente como sobreviveríamos a esse mundo se não encontrássemos subterfúdios, para sobreviver a tudo isso. Assim como em determinados momentos a gente fala ou de nós ou de um sofrimento e psicologicamente a gente ri, isso é um subterfúgio. Quando a gente fala da nossa dor e acha engraçado, menina, você viu o que aconteceu? Isso é um subterfúgio. É para que a gente possa sobreviver. Vamos passar as perguntas, então? Obrigada, mesa. Nós temos aqui, você quer? Nós temos uma para a Emily, que é nessa ordem que estava aqui? Ok. Então vamos começar com uma para a Emily. Emily, você apresentou o Atlas da Violência e mencionou que é estrutural, que a violência é estrutural, não cultural ou conjuntural. as limitações de tempo parecem não ter permitido desenvolver isso com mais detalhes. Seria possível fazê-la nesse momento? Eu vou fazer um bloco e já repasso que elas ficam com... Essa daqui não tem para quem. Para a Emily também. Gostaria de pedir à Emily que falasse mais sobre o termo ideologia de gênero e seu uso. aqui para a Lorena. Existem outros centros de referência para a proteção à mulher no interior do Estado no Espírito Santo? Essa é geral. Seria possível disponibilizar os slides para iniciativas de multiplicação desse debate nos campos. E... esta daqui também não está direcionada. Se existe a lei Maria da Paz, se estamos em 2018, a questão é existe a omissão do medo da mulher, o assédio moral, o que fazer para orientar as mulheres? Como valorizar o seu feminismo, o seu lugar na sociedade e mudar essa cultura machista? Acho que essa cabe para a professora Márcia. Vamos seguir nesse bloco e depois fazemos mais um. Gente, realmente o tempo não deixa a gente abordar profundamente tudo o que a gente quer falar, mas acho que é uma abertura, um primeiro debate e também já existiram iniciativas anteriores, a Sandra estava compartilhando alguns debates que foram feitos. O meu objeto de estudo é a lei Maria da Penha, foi o que eu defendi na dissertação. Dá para ser encontrado no portal da política social da UFIS. Lá eu trago o caso de várias mulheres mostrando que é a partir da realidade concreta, ou seja, esse cotidiano que Lorena traz, e eu sabia que ele ia trazer, e eu acho que é muito fácil a gente dialogar com a nossa comunidade acadêmica a partir do que acontece no cotidiano escolar. Então, ali eu trago outros casos, também tipificando e dizendo as contradições que existem no acionamento legal e sempre destacando a importância de a gente criar mecanismos de proteção, que acho que é o que a Márcia coloca, de não nos omitirmos diante dessa realidade que a gente já deixou evidente com número, desenho, vídeo, todas as formas que a gente puder evidenciar são válidas. Então, na escola que eu mostrei, eu trabalhei com música, e aí música de todos os estilos musicais, porque a questão não está no estilo musical. E aí a outra questão, outra violência que também não deu tempo de trabalhar aqui, mas acho importante destacar, é a violência do Estado. é um Estado que com esse austericídio, com esse teto dos gastos públicos, enfraquece as poucas políticas públicas que a gente já tem, que foram conquistadas com muita luta. E isso reverbera muito na educação. Achei muito interessante, eu não podia deixar de comentar também a questão da ciência que a Márcia traz, como que a ciência legitimou e legitima ainda as desigualdades. Se a gente está aqui numa mesa, num painel, falando sobre a importância do debate de gênero, semana passada teve uma tese, uma dissertação defendida na UFSC, que vai justamente desligitimar a Lei Maria da Penha e vai dizer que é uma afronta aos homens. O título não era esse, eu não tenho aqui, mas isso está acontecendo. Então, aí eu já entro nessa disputa da ideologia de gênero, que me pediram para dizer. Isso tem acontecido muito nessa parte da educação. temos várias iniciativas que a gente vai falando do tampão do professor, da falta de liberdade de expressão, de censura mesmo no escolar. Isso tem acontecido com Escola Sem Partido, com várias outras iniciativas de que a gente não pode dar um posicionamento crítico e construir isso com os nossos alunos e alunas. então isso que chamam de ideologia de gênero na verdade é fictício, porque ideologia de gênero é o que já existe na escola, que é você não debater, você silenciar, você naturalizar. O que a gente está propondo é o contrário, é o debate. A gente não está querendo impor ideias, pelo contrário, a gente quer dialogar a realidade, a gente quer trazer elementos, a gente quer promover a reflexão. Então, quando a Márcia traz o que o professor quer combater na sala de aula, porque ele é professor de um ensino técnico, de outra área, acredito da área exata, é porque justamente o que quer promover o debate é o que eles querem vedar, é o que querem silenciar, porque é isso que pode mover as nossas estruturas, essa reflexão, essa desnaturalização, é isso que gera o movimento. Então, ideologia de gênero, existem vários estudos falando, existe um dossiê da Escola Sem Partido que vai falar um pouco sobre ideologia de gênero, isso é fácil de encontrar, estou tentando achar o site, mas você colocando o dossiê Escola Sem Partido você acha. Então, no Estado do Espírito Santo, a gente soube da Lei Municipal de Ecoporanga, mas eu imagino que isso já deve estar espraiando por vários municípios, principalmente no interior, e aí é importante, como temos vários campos aqui representados, a questão regional, cultural, a formação sócio-histórica de cada local é superimportante, nós temos as tradições de cada região, o Espírito Santo é um Estado com muita migração, uma mistura de culturas, culturas que às vezes desembocam num racismo, além do estrutural, estou dizendo da formação local, machismo, o lugar social da mulher, então, a gente precisa estar atento ao espaço que a gente está ocupando, a formação dos nossos alunos e também dos trabalhadores, do espaço educacional, educacional, por isso que a gente precisa conversar, então, isso é uma construção social, isso de que existe uma ideologia de gênero, existe sim, mas para não debater, para uniformizar todos e todas, vedar esse debate. Então, acho que é isso, se eu me fiz entender, posso falar novamente depois. Essa questão da violência, que ela é estrutural e não cultural ou conjuntural, ela também é cultural, ela também é ensinada para a gente esse lugar. A Daniela Kerguá e a Eliane Irata, que são sociólogas do trabalho, que vão dizer na divisão sexual do trabalho, elas vão trabalhar com dois princípios, que é o princípio da separação, ou seja, existem papéis e lugares de meninos e meninas, de mulheres e homens, e o princípio da hierarquização. O que é de mulher é inferior, é desvalorizado. Por isso que os locais de poder, de direção, não estão direcionados para as mulheres, não é voltado para as mulheres. e essa questão da ciência, durante muito tempo e ainda continua, voltando ao que a Márcia colocou, a legitimar essa desigualdade, porque os nossos quadris foram medidos para dizer que a maternidade era o nosso destino natural, que tem que ser assim para todo mundo. Os nossos cérebros foram medidos para dizer que a nossa inteligência era inferior, por isso que a gente não podia estar ocupando. Durante muito tempo, a filosofia, outras ciências, e aí para a gente não falar que é só da biologia, que a biologia realmente biologiza e nos reduz apenas às diferenças biológicas. Não, todas as ciências confluíram para a gente ocupar esse lugar desigual. Então, a gente também teve discussões na filosofia que nossa mente era homogênea e que a gente só conseguiria lidar com o espaço do privado, que nós éramos voltadas para o cuidado e tínhamos uma personalidade egoísta. Por isso que a gente tinha que voltar para a família e a gente não podia ir para a esfera pública. Então, olha, num centro de excelência, de ciência, no Instituto Federal, quantas coisas a gente pode debater de forma interdisciplinar, transversal, nas inúmeras disciplinas. Quantas mulheres matemáticas, físicas, que a gente pode trabalhar nas nossas disciplinas, engenheiras, arquitetas. Existem estudos na arquitetura interessantíssimos para falar como que a mulher ocupa o espaço da cidade. porque um homem ele vai do trabalho para casa, do trabalho para o futebol, enfim, ele vai fazer esse trajeto muito mais direto. Agora a mulher vai passar na farmácia, vai passar no mercado, vai passar na creche. Olha como ela tem que circular na cidade e como a cidade não é feita para ela. Por isso que a gente coloca que não é uma questão jurídica, porque se fosse uma questão jurídica a gente resolvia com lei. Então, lei é uma resposta limitada, importante, mas limitada. Não é conjuntural porque não é transitório, então, se a gente fosse conjuntural, a gente está em uma época de retrocesso de direitos, muito sério. Então, a violência acontece por causa da conjuntura. A realidade econômica, social do país está complicada, então, por isso que a violência existe, porque a gente sabe que não é a realidade. E ela não é só cultural porque não vem só da educação, são várias questões materiais, e aí, numa perspectiva materialista, que é a divisão do trabalho, a divisão dos papéis, formas concretas que a gente é educado, sim, culturalmente, mas não é só cultural. Então, acho que é por isso que a gente tem que pensar nessa estrutura e por isso que é difícil modificar. Porque se fosse uma questão jurídica, a gente resolvia com lei. Se fosse uma questão conjuntural, a gente esperava passar ou investir a nossa energia apenas em eleições, achando que isso vai mudar a realidade das mulheres, mas não é muito mais sério. E aí, quando a gente fala de estrutura, a gente tem que falar de coletividade, a gente tem que falar de se reunir, a gente tem que falar de estratégias coletivas, individualmente, a gente não consegue mudar a estrutura. É um processo histórico, social, educacional, que a gente tem muito trabalho pela frente e eu estou entendendo aqui que todo mundo é aliado e aliada nessa luta para pensar essas estratégias coletivas. só sobre o... Eu sou professora de filosofia, a gente vai estar o tempo todo com conceitos na cabeça. E para pensar ideologia, quando usam a expressão ideologia de gênero, nem o Troice, nem o Marx, nem o Gramsci, serão... Nenhum dos três vão trazer conceitos de ideologia aplicáveis ao que a Escola Sem Partido chama de ideologia de gênero. Então, não dá. Não dá para chamar de ideologia de gênero. Ideologia de gênero é o que está colocado, que é o predomínio do gênero masculino sobre o feminino. Agora, quando a gente pede por igualdade, a gente não está pedindo por predomínio. Então, não tem ideologia de gênero. Agora, é fácil nos atacar chamando de ideologia de gênero. As diversas artimanhas que utilizam para poder nos colocar em evidência. o assédio moral é bem complicado porque, muitas vezes, o violentador tem uma certa perversidade e ele sabe o que está fazendo. Então, é muito difícil colher provas sobre isso. A primeira coisa é colher essas provas mesmo. Então, a gente vai ter mensagens de celular, a gente vai ter e-mails, a gente tem atas de reunião. Fiquem atentos às atas de reunião. Porque, muitas vezes, é por ali que a gente consegue provar algumas coisas. Então, precisa juntar provas e, com essas provas, mover ações. Porque, quando chega ao crime, não é mais dentro da instituição. É na instituição também. Mas, quando é crime, é crime, pronto, acabou, vamos para a justiça. Porque eu não acredito que a gente resolva tudo com a lei, muito pelo contrário. Às vezes, a judicialização de tudo é um problema gigantesco. Mas, a gente precisa estancar em algum lugar esse sangue que está jorrando aí. Então, a gente tem que usar a lei nesse momento como bandana. Mas, volta a insistir no papel da escola, no papel formador. E no papel, na verdade... Mentira, eu não gosto dessa palavra formador, não, porque a gente não precisa colocar em forma, não. É no papel libertador mesmo. Eu sou professor de filosofia sempre na perspectiva de uma liberdade crítica desse aluno. Senão, não vai funcionar. Se a gente ficar sempre dizendo para ele como pensar, aí sim a gente estaria em um plano ideológico, mas não é essa a ideia. Então, junta provas o máximo possível. Às vezes, é muito difícil conseguir o depoimento dos colegas, a omissão dos nossos superiores, que não querem problemas, não querem ser o campus problemático, enfim, não quer que a instituição... Aí, quando vai para a mídia, como aconteceu em um outro IFE recentemente, alguns casos que foram denunciados, mas que não tiveram resposta, aí a instituição resolve fazer alguma coisa. Mas já é tarde, gente. Por isso que a gente tem que trabalhar antes, a gente tem que trabalhar na prevenção. Então, esse assédio moral tem isso também, porque tem um colega que se omite, porque sabe que aquele outro colega é perseguidor, então vou ficar aqui para eu não me meter. Tem um colega que acha que tem que lavar as mãos mesmo. Só que a gente precisa trabalhar em rede, em coletividade. As mulheres precisam desses coletivos, porque no momento em que isso acontece, não é uma que vai, mas é o coletivo. Aí a gente tem força para mover ações. Agora, quando a gente está sozinha, é muito difícil. Esse isolamento, que também é uma forma de assédio, ele trabalha a favor do violentador. Então, a gente não pode se isolar. E, às vezes, é difícil, porque a gente está lá no campus, tem três mulheres dando aula ali, no outro lá, não sei onde. E a gente não conversa, porque quando a gente faz, às vezes, a dinâmica das rodas de conversa, que uma olha no olho da outra e fala que também passei por isso, você começa a perceber que aquilo não foi um caso isolado com você, é uma prática estrutural e estruturante. Ela está ali na nossa sociedade, ela permeia a sociedade. E tem também essa coisa do perceber o assédio, porque o nosso colega, às vezes, também temos relações afetivas com ele, de amizade, de carinho. Você custa perceber que aquela pessoa que está trabalhando do seu lado todo o tempo é o seu agressor. E, geralmente, é a pessoa que está do seu lado o tempo todo. E eu penso especialmente na educação dos meninos também. Eu fazia um trabalho muito de educação dos meninos a partir da formação da masculinidade brasileira, histórica e sociologicamente. E, muitas vezes, você fala certas coisas para os meninos em sala de aula que eles ficam chocados. essa dinâmica de deixar as meninas falarem o que as machuca, com o que elas sofrem. E aí elas falam, olha, quando puxo o meu cabelo, eu sinto tanto asco, é tão ruim para mim, é tão violento. E o menino fala, é? É. Só que está naturalizado. Ele não consegue sequer perceber que aquela atitude dele é uma violência que machuca. E machuca, além da própria violência física, machuca porque vem de alguém que você gosta, é o coleguinha dela de todo dia ali na escola, é o que ela considera amigo. Então, machuca duas vezes, sem hierarquizar, não precisa ser amigo para machucar, mas machuca. Quando é afeto, machuca mais ainda. Então, tem sim que se juntar, que se colher essas provas e fazer, dentro do possível, tomar as providências legais, mas a gente também tem, a gente sabe que é muito difícil, não vamos mentir, colher essas provas e levar isso adiante, porque, às vezes, a própria instituição embarreira muito, não estou falando do IFE especificamente, mas do modo como a gente está constituído como sociedade. Então, a gente precisa se fortalecer nesses coletivos. Bom, gente, dialogando um pouquinho com as perguntas, de uma forma rápida, nós já entendemos, então, a organização coletiva que deve ser feita para ir de encontro, para o enfrentamento mesmo, disso que está tão enraizado, naturalizado. Sendo assim, nós estamos recebendo alguns recados, porque, uma vez que a gente vai de encontro a isso que está tão, de constituir de uma forma estrutural, igual a gente está conversando aqui, a Emily resgatou, nós estamos recebendo, sim, alguns recados. E o termo ideologia de gênero também é um recado, de que não, esse movimento não. Simplesmente, nós passamos a manhã inteira falando de gênero. Vai defender a fala de gênero em outros espaços. Se você não é taxado, se você ainda mais sendo mulher, taxada, como alguém que está querendo violentar, violentar o quê? Essa estrutura patriarcal, esse lugar de domínio. Nós falamos de gênero a manhã inteira. Então, quando você tem movimentos nos municípios, aqui em Vitória, nós também tivemos, que você obriga a revisitar o cronograma, o calendário acadêmico, de forma que você não trabalhe gênero, estão dizendo o seguinte, não vá trabalhar de violência contra a mulher. É isso. Não, na verdade, a gente está falando da mulher trans, da mulher lé, do gay. Eu estou falando de discurso de gênero. Então, nós estamos recebendo alguns recados. Também estamos recebendo recados e estamos violentando quando a gente induz tipos de pensamentos sobre organizações coletivas que têm como foco, de fato, enfrentar a estrutura que está posta. Feminismo. Quando a gente enfrenta, olha, a luta do feminismo, independente de... tem radicalismo, não tem. Nós temos expressões de comportamentos de coletivos em diferentes áreas, de formas diferentes, mas, na verdade, o enfrentamento não é contra o homem, é contra o machismo, é o patriarcalismo, é acesso no mercado de trabalho, é equiparação de direitos. Então, quando a gente entra nesses discursos, a gente está violentando exatamente o que a gente está tentando concluir aqui de ações que são eficazes para a mudança de uma realidade. E a mesma coisa, então, puxando para a minha realidade, a Lei Maria da Penha. Estamos, como a Emily já introduziu aqui, vivendo um momento que tem várias PLs, vários projetos de leis, querendo a modificação, a alteração dessa lei. Só que, quando você vai visitar esses PLs, muitos deles trazem um tom racista, sexista, machista. Um deles, inclusive, propõe a retirada de uma palavrinha dessa lei. Sabe qual é a palavra? Gênero. Então, de alguma forma, eu estou tirando a oportunidade de atender a mulher em toda a sua potência de expressão de gênero, e eu estou falando da mulher trans, da travesti. E aí? Então, aí eu estou dialogando um pouco com as perguntas, trazendo perto da Lei Maria da Penha. Vamos prestar atenção em outro recado? A política de enfrentamento à violência contra a mulher, a política para as mulheres no nosso país, hoje, ela está à mercê de vontade política. E mais que vontade política, virou um fator midiático. Onde a gente tem, por exemplo, no Estado nosso, no período de austeridade que se encontra, que você tem recursos para a política para as mulheres sendo realocados em outras áreas, e você tem os diferentes governos ocupando a mídia, falando desse enfrentamento, é um recado. Na prática, não está sendo executado como forma a enfrentar, mas aqui, socialmente, midiaticamente, está bonito falar de violência contra a mulher. olha o recado. E aí, quando você tem, por exemplo, uma campanha de assédio, terrível, que não foi construída em nenhum momento com nossos coletivos, com os conselhos de direito das mulheres, essa campanha, ela tem uma hashtag violenta. Não sei se vocês ocupam os espaços de coletivos, transporte de coletivo, mas você tem lá, enfrentando o assédio sexual nos ônibus, você tem lá uma hashtag eu não aceito assédio. Ah, então quer dizer que eu sou assediada porque eu aceito? O problema é só eu não aceitar. Se eu não aceitar, está tudo tranquilo. Então, assim, de novo, o movimento de responsabilizar a mulher e de deslegitimar movimentos, leis que estruturam e que vão de encontro a essa estrutura posta. E a Emily traz aqui da UFIS, acho que foi em Pernambuco, a gente tem um desembargador que fez seu mestrado ou doutorado em Lisboa e agora lançou um livro, ia lançar um livro dentro do Tribunal de Justiça, sendo ele um homem profissional, um servidor público, que já ocupou uma vara especializada de violência contra a mulher, ele está com a audácia de publicar esse livro, que tem muitas páginas, são quase 200 páginas. A tese dele é a seguinte, a Lei Maria da Penha é contra os homens. Como? E como ele consegue ter essa entrada? Se não fosse uma organização coletiva, pelo Brasil afora, impedimos o lançamento, e aí quando eu falo impedimos, eu estou falando desse coletivo, porque se vocês ficaram até agora aqui com a gente, é que minimamente a gente está pactuando. O reitor aqui está sabendo que a IFES está pactuando com matemática e que ela não tem que se findar nessa manhã. Então, assim, nós já fazemos parte de um coletivo de enfrentamento do que está posto. E aí eu trouxe essa questão, estão nos usurpando contra mulheres, o lugar de fala também. Essa campanha de assédio, pensar a política, está sendo pensado sem a nossa fala. Então, nós temos que ficar vigilantes quanto a isso. E aí tem tudo a ver com a aplicabilidade da Lei Maria da Penha. A sua existência desde 2006, e ela é muito evidente quando ela traz que, assim, municípios, e aí é a pergunta direcionada para mim, municípios, vocês têm que ter um centro de referência de atendimento à mulher. Vocês têm que ter. Entendendo que vocês não tinham até hoje, até constituir o seu centro, o centro de referência especializado da assistência social, que nós conhecemos, os CREAS, farão esse papel. Até ter centro de referência. Está bom? Está bom. Qual é a realidade brasileira? Fala a qualquer município do interior que eu te respondo se tem centro de referência. Se tiver um CREAS, atendendo. O nosso estado, por exemplo, o município de Vitória é o único que tem um centro desde 2006 e que não teve suas atividades finalizadas. Apesar de falar a partir do município de Vitória, não estou passando a mão na cabeça no município, não. Estou querendo dizer que é um lugar de privilégio, mas a gente tem muitos enfrentamentos para a manutenção desse centro e com o recorte de ser um centro para as mulheres, porque já foram feitos vários movimentos de inclusão de outras violências nesse centro, tirando o protagonismo e a necessidade de trabalhar as mulheres. Então, eu quero dizer, por exemplo, Vila Velha, a gente tem um centro de referência que, desde a sua inauguração, oscila, funciona ou não funciona, funciona ou não funciona, tem técnico ou não tem. É o tempo todo. Tivemos um movimento em Anchieta, em Guarapari, sempre com iniciativas de setor psicossociais que vão ganhando protagonismo e aí vão conseguindo inaugurar alguma coisa, mas são, dependendo do governo que assume, desfaz. E no município de Serra, nós temos uma secretaria de política para as mulheres que não tem ainda um centro de referência na sua estrutura quanto centro, mas tem um setor psicossocial. Então, a gente tem esses movimentos. na Grande Vitória, fragilizados, que eu não estou falando da Grande Vitória toda, não inclui Cariacica, e, quando vai para o interior, fica mais vulnerável ainda a vontade política. E aí, no interior, nós temos outras forças também. Porque vai discutir isso aqui numa perspectiva com uma comunidade quilombola. Ou com aquela mulher numa zona rural que lá na sua terra ela é em cárcere privada, é impedida de sair, e, geralmente, você tem um mando familiar. Aqui em Vitória, a gente tem. Como a Emily sinalizou, a nossa estrutura, o nosso contexto histórico, o nosso processo de colonização garante a manutenção de muitas atitudes violentas, de coronelismo. Aqui em Vitória, imagina no interior. Nós temos, sim, casos que a gente não consegue fazer o devido enfrentamento, porque nós estamos falando de famílias específicas. E aí, a Márcia, a Emily citaram e eu achei muito pertinente. Existe violência em todas as camadas, em todas as classes sociais. E a gente precisa olhar com um olhar diferenciado, não numa perspectiva discriminatória, mas estratégica, porque a saída da situação de violência também tem que ser específica para aquele contexto, para aquela classe social. Então, acho que eu passeei pelas perguntas. Faremos mais esse bloco e aí a gente encerra. Caso tenhamos novas perguntas, a gente se compromete a fazer as respostas. Nós temos aqui duas perguntas que são direcionadas para a Márcia, e aí se referem à questão da aluna que fez o relato. Márcia, quais as medidas foram tomadas pela direção da escola quanto ao caso da aluna que você citou? E solicitando um caminho para que essas alunas, que a gente sabe que não é só esse relato, mas para que essas alunas tenham voz numa escola que não encontra abrigo ou apoio na área pedagógica ou da gestão. É uma questão que eu acho que envolve a mesma pergunta. Nós temos mais duas aqui que não são direcionadas, mas que acredito que são importantes. A pessoa colocou o seguinte, o termo naturalização da violência lembrou-me o conceito de amoladores de faca e Luiz Antônio Batista, segundo o qual nós, no caso nós, não matamos fisicamente, mas amolamos, com o discurso, as facas de quem mata. Então, quem se sentir à vontade. E como uma mulher militante, consciente dos seus direitos, faz para ter uma relação saudável com homens que são criados por mulheres que tinham outros pontos de vistas, criados por outros valores de gerações antigas. Como esses relacionamentos hoje fragilizados. Nesse sentido. E uma última, quais atividades institucionais no IFES, dentro de uma política oficial, preventiva, poderiam sair daqui encaminhadas. aí ficaria para a reitoria e para nós conversarmos um pouquinho. Então, é muito difícil que as meninas se abram também. Existem conversas de corredores já sobre esse caso. Então, a gente ficou ouvindo daqui e dali. E essa atividade a gente fez no dia 8 de março com as meninas no intuito de deixá-las à vontade para falar sobre o ser mulher. Então, não estava direcionado para isso, mas veio em muitas das falas isso. E era anônimo esse depoimento para que elas pudessem falar. E, a partir de 8 de março, eu participei de quatro eventos até aqui. Estava em Brasília esse fim de semana. Enfim, eu fiz muitas falas. Então, eu não conseguia ainda sentar com as pessoas na escola para mostrar isso. Para a gente ver como é que encaminha um negócio desse. Já aconteceu antes algo parecido com o professor. A gente avisou ao coordenador de curso que havia, porque sempre que há um borburinho, tem alguma coisa. A gente começa a ouvir aluno pelo corredor incomodado, pode saber. E os meninos têm se incomodado muito também. eles vêm de uma outra geração em que essa discussão já está posta para eles. Então, é diferente. Está na mídia, as atrizes de Hollywood estão falando. Então, eles também já se colocam. E aí, o que a gente fez foi avisar o coordenador de curso que havia esse movimento, mas a gente não está na sala com outro colega. A gente também sabe que as coisas precisam serem apuradas. Não é assim. A gente também não pode sair acusando ninguém. Só que o que aconteceu? na avaliação dos professores, vieram. Porque elas são anônimas também. Essas falas dos alunos vieram muito fortes. E o coordenador de curso, que já estava meio antenado também para o que estava acontecendo, estava ouvindo as coisas, ele resolveu chamar os alunos dessa sala e falar abertamente com eles o que está acontecendo. E aí, ele pode abrir um pad. A gente não pode fazer as coisas porque os alunos disseram, não, é isso mesmo. E o próprio professor em questão disse, é isso mesmo e isso não é nada demais. Porque ele não teve problemas em assumir porque na cabeça dele é que ele não constitui um assédio. No caso desse professor, ele falou do corpo da aluna. Uma aluna ainda reclamou que ele não podia fazer aquele tipo de observação e ele falou assim, não quer que eu observe, não venha bonita para a escola. Deixe seu corpo em casa, querida mulher. Não é isso que estão nos dizendo? Deixe seu corpo em casa. E, claro, gente, se a gente tiver um núcleo de atendimento dessas meninas com mulheres na escuta, fica muito mais fácil porque entre mulheres a gente consegue contar. O homem, ele já te recebe, você já se intimida. Como é que você vai falar de certas coisas para um homem? É complicado. E trabalhar com as alunas também é bastante complicado. um caminho para quem... Então, a gente precisa criar esses locais de apoio. Pergunta aqui é sobre escolas que não têm esse apoio da área pedagógica, da gestão. A gente precisa criar. A gente precisa brigar para criar. O ano passado, não sei se tem mais alguém desse coletivo que está por se formar, não sei se a gente já pode chamar de um coletivo aqui, mas a gente escreveu uma carta, protocolou, entregou para a reitoria a partir de uma propaganda institucional que objetificava a mulher no Facebook. Não sei se o reitor tem conhecimento disso, porque a gente trocou de reitoria. A gente ainda aguarda uma resposta, porque lá a gente pede o núcleo, porque foi uma propaganda institucional. Então, esse núcleo vem também para tentar estabelecer um diálogo com a instituição como um todo para a gente cercear esse tipo de comportamento, porque o IFES não pode veicular uma coisa dessas. Foi retirada do ar muito rápido, a partir também de respostas que receberam aquilo, de questionamentos, os alunos, as alunas e os profissionais da instituição. Mas a gente precisa criar, a gente precisa pensar, a gente precisa visibilizar o que são esses processos de opressão, senão a gente não consegue interferir. Às vezes, a aluna em questão, ela mesmo fala, não, não foi assédio, não, falou do meu corpo, mas para mim tudo bem. Olha como ela naturalizou o processo todo. E se a gente não fizer isso, a gente vai ter que sempre recorrer à via judicial. E não é isso que a gente quer. Então, a gente tem que criar. Tem que criar esses mecanismos para a gente poder... Eles não existem ainda. A resposta é essa. Eles não existem ainda. Muito poucas pessoas pontualmente trabalham nessas defesas, mas eles não existem. A gente precisa criar. Acho que é isso. Bom, de maneira rápida, agora é sério, vou ser breve. É que a gente se empolga, mas temos limites. Só que é legal ver nas perguntas, muito interessante ver, que nas perguntas a gente já tem um termômetro do que está ficando, o que vai ecoar aqui. Então, bacana ver a qualidade da possibilidade de ecos que vocês vão ter com a instituição. E a questão da naturalização é um desses ecos bacanas de ficar. Eu acho que a pergunta, a citação, o autor está dialogando com a gente. e talvez se eu fosse conversar mais sobre essa citação, eu diria também o seguinte, dentro de um processo de naturalização também, a gente tem colocado graus de violência, igual a gente conversou, violências mais graves, menos graves, e que a gente já entendeu que isso também é violento. Bom, então, nesse grau, nesse processo de morte, que vai culminar a morte, eu diria também que a gente não estaria só ajudando a amolar a faca que vai cometer o crime. A gente também comete crime nesse ato. A gente também provoca mortes em vida. Tanto é que os discursos, tudo isso que a gente está conversando, que sempre diz aonde deve ficar, o que é correto, o que não é para essa mulher ocupar os espaços, a gente está violentando. Minimamente, a gente está dizendo para a mulher que quando a gente faz, quando um espaço abriga piadas, abriga violência dessa mulher, dificilmente ela vai pactuar com esse espaço para contar alguma coisa que está violentando no seu cotidiano. Então, a gente está provocando a morte dela em vida também. Tanto é que, em muitos casos, a mulher chega a desejar justamente aquilo que a gente está categorizando como o pior, a morte. Prefiro morrer. Não estou dando conta. Então, a gente não tem que considerar nesse processo de naturalização também. Está corretíssima a aplicabilidade, o diálogo com a frase. Quando eu converso com a pessoa que direcionou a fala, é isso mesmo. Mas é porque eu fiquei pensando. O interessante é uma fala, a gente ficar ecoando e ver que dá para dialogar. É isso. A naturalização das atitudes violentas, a gente também está provocando mortes em vida. a gente não tirou a vida dessa pessoa. Mas a gente está tirando toda a potência, a gente está desconstruindo a identidade dela como indivíduo. Ela não se reconhece. Ela só se reconhece a partir do espaço de vítima. E aí eu falo vítima mesmo, como um movimento estático. Ela só sabe se relacionar a partir desse processo de ser vítima. Ela não consegue entender que ela está em situação de vítima. entendem? Então, assim, a gente também está criando mecanismos e refortalecendo mecanismos de contribuir para essa morte em vida. Foi algo que me provocou a partir dessa citação. Está bom? É difícil a gente se controlar, porque a fala é tão vedada para a gente. É difícil a gente ter espaços para se colocar e falar sobre tudo isso que nos aflige. E aí a gente tem que sintetizar, garantir o nosso horário, mas vou tentar fazer algumas reflexões breves. Acho que há dois anos atrás eu fui no IFES de Guarapari, que eu trabalho no Fórum de Guarapari, conversar com um grupo de alunas que falaram que o IFES apoia projetos que alunos escrevam. E aí elas queriam fazer um projeto voltado para isso, para ter um coletivo de meninas, de estudantes, para debater a realidade local. E aí eu fui lá conversar com elas, incentivar naquela época, só que eram meninas que já estavam saindo do espaço escolar, já estavam no terceiro ano. Então, assim, muitas vezes ocorre que elas vão descobrindo, desnaturalizando essas vivências, mas aí quando elas resolvem tomar uma atitude e conhecem os mecanismos institucionais, elas já estão saindo. e aí não viram uma política constante, uma política educacional constante de incentivo a essas meninas. Então, eu acho que precisa ser uma política do IFES, de divulgar quais os espaços que elas podem ter autonomia para construir. Porque uma questão, esse coletivo, que eu estou entendendo que vai ser encaminhado aqui, estou acreditando, apostando nisso, de servidores, de trabalhadoras, professoras, do IFES, mas também garantir essa construção das alunas em sua potência geracional, com sua realidade local. Isso é superimportante. Então, acho que isso precisa virar uma política educacional de orientação e de autonomia, de acordo com cada realidade. Porque a gente vive uma cultura também muito adultocêntrica. Nós somos os detentores, os detentores da verdade, e a gente tem que dizer para as nossas crianças, os nossos adolescentes, o que eles têm que fazer. Então, a gente, numa perspectiva de educação crítica e educação libertadora, é apontar um cenário que nos dá alguns caminhos, mas que precisam ser construídos coletivamente também. Então, a gente não vai ter todas as respostas. Cada campus aqui vai ter uma realidade, um diretor diferente, uma composição de gênero diferente, uma composição racial diferente, que pode trazer maiores ou menores dificuldades. E aí, análise institucional, quem vai fazer é quem está no local. A gente não tem como dar esse panorama aqui. mas acho superimportante isso não morrer. A gente, no movimento, a gente sempre fala que o movimento precisa se renovar, a gente precisa criar bases, porque é uma formação histórica, social, cultural de anos. Então, para a gente modificar isso, também vai levar muito tempo, mas a gente não pode perder essa utopia nessa visão do futuro, de construção. E a gente percebe, há esperanças, a gente percebe isso nas gerações atuais, toda a mobilização secundarista, as próprias crianças, os livros infantis, os programas, porque a gente não naturaliza, a gente não vai aceitar mais, a gente não vai se calar. Então, isso vai promovendo uma mudança também de cotidiano, cultural, a divisão sexual das tarefas. A gente fala assim, mulheres que educam os meninos. Não tem que ser só as mulheres para educar os meninos e as meninas. A gente precisa problematizar, a gente precisa problematizar a questão da licença, maternidade. Existem vários outros países com sistema de proteção social mais ampliado, que os homens também, eles dividem essa licença. E aí a família tem autonomia, inclusive, para escolher os meses. Como que configura? Porque o que funciona para uma família pode não funcionar para outra. A gente uniformiza nossas famílias num modelo tipificado ideal também. Isso também é uma violência. As famílias têm que se encaixar no nosso modelo tipificado de família, pai, mãe e filhos. Então, isso também é algo que tem que ser pensado. Cada situação é uma situação. A gente vai falar de homem provedor quando a gente sabe que a maioria das famílias são famílias monoparentais femininas, ou seja, são as mulheres que sustentam seus lares. Só que, ao mesmo tempo, a gente reforça essa cultura de que o homem precisa ter um homem na casa, que o homem que vai colocar ordem na casa, ou seja, sempre muito nessa postura de poder e de violência. Então, acho que isso é uma questão, gostei muito da fala, acredito que seja, de uma mulher, mulher militante, como conviver e ter relação com homens. A gente brinca no movimento, que a gente fala assim, que a maior prova de que orientação sexual na escolha é que todas as relações de mulheres não são lesboafetivas. Então, assim, a gente convive com homens, nós amamos homens, algumas das mulheres, amamos homens. E, assim, isso é um processo de afeto que é construído e que a gente não pode aceitar essa relação hierarquizada. E aí, eu tenho passeado bastante no Estado, tenho aceitado vários convites externos, porque eu acho que a nossa luta não pode ser só institucional. Eu estou aqui incentivando, todas as minhas colegas aqui, incentivando a construir políticas institucionais, educacionais do IFES, mas a gente também precisa de outros espaços, porque a instituição tem um limite. Então, assim, eu sou servidora do Tribunal de Justiça, eu participo de um fórum de assistenciais e psicólogos do Tribunal de Justiça, mas eu também preciso militar no fórum de mulheres, porque eu sei que, por mais que eu atenda mulheres em situação de violência na Lei Maria da Penha, eu tenho um limite ali institucional. Eu sou remunerada pela instituição para fazer um trabalho ético, comprometido com as mulheres, mas, assim, eu também preciso ter um outro espaço de fôlego, de respiro, de articulação. Então, assim, cada uma também procurar na sua organização de vida, a militância das mulheres é a militância mais difícil que tem justamente por causa dos diversos papéis e essa coisa do cuidado. Então, quando a gente trabalha esse mundo do trabalho e que os homens estão mais participativos, a gente ouviu muito isso, os homens agora estão mais participativos, tem a questão do incentivo da paternidade responsável, paternidade ativa, vários projetos nessa direção, importante, mas, quando a gente vai analisar o número de horas de trabalho doméstico, aumentou a participação dos homens, mas, geralmente, são cuidados externos, ou seja, é parar a grama, é lavar a louça. Agora, cuidado de criança, cuidado de idoso, o que é do cuidado, isso não é incentivado ainda. Então, é remodelar, e aí, gente, não é uma atribuição só nossa, porque aí a gente, de novo, traz para a gente, para o privado, que a gente tem que mudar isso. É uma responsabilidade social, institucional, de todos e todas nós. E aí, eu costumo dizer que o lugar mais difícil da militância é na família. Então, assim, já passei por vários espaços, noite de março, fizemos atos, fizemos atos culturais, e aí eu chego em casa, recebo uma mensagem no grupo da família, que esses grupos, que tem que acabar, esses grupos de WhatsApp da família. Aguento vários grupos de militância, de trabalho, de rede, agora os grupos da família são difíceis. de uma luta feminista, ela é protagonizada pelas mulheres, por isso que a gente defende a auto-organização, um coletivo feito, sim, por mulheres, mas a gente não tem um mundo só de mulheres, a gente não tem um mundo só de negros, a gente não tem um mundo só de população LGBT. A gente precisa conviver em sociedade, só que a gente quer que essa sociedade não seja intolerante e desigual. Então, incentivo que a gente consiga se organizar, o Fórum de Mulheres está à disposição, e todos os outros espaços, as minhas companheiras aqui, a gente está à disposição para o que for necessário para dar suporte. tá bom? Obrigada. Bom, agradecemos imensamente as colaborações aqui. Ainda tem essa questão, uma pergunta, algum encaminhamento que poderíamos sair daqui já. Eu, particularmente, não tenho essa segurança de dar nenhum encaminhamento, mas o comprometimento com certeza fica. A Pró-Reitoria de Ensino vem já trabalhando na tentativa de construção de uma política de enfrentamento à violência. não estamos conseguindo, precisamos de fortalecimento, e isso, a demanda é muito grande, mas é questão de priorização mesmo. A gente conta com a parceria da CAS, da Assessoria de Comunicação Social, a gente vem desenvolvendo trabalhos muito bacanas, e acredito que esse é o caminho. e que esse comprometimento que não seja de um, que seja desse coletivo para fortalecer. E vou partir da fala da Lorena, que me fez refletir muito sobre o lugar da mulher dentro da nossa instituição, historicamente. Acho que seria esse um ponto de partida muito interessante para que a gente conseguisse fortalecer algumas ações e construir uma identidade que talvez esteja aí meio perdida. Enfim, o Jadir gostaria de ter uma fala. E aí a gente já encerra com a fala do nosso reitor. Realmente, para encerrar, primeiro, parabenizar Lorena, Emily, Márcia, todos vocês por uma brilhante fala aqui para todos nós, homens e mulheres. Então, realmente, hoje nós saímos aqui, acho que todos nós aqui podemos afirmar, diferentes em relação a tudo isso que nós ouvimos aqui de vocês. Eu saio diferente. e eu queria apenas contextualizar essa questão, porque, Lorena, você me, na sua fala aí, você me fez lembrar da questão de que a gente tem que observar os sinais. Todos vocês falaram, mas, no final aqui, você falou que a gente deve observar as coisas. E eu gosto de falar dos sinais. A gente precisa observar os sinais. Não sei se vocês duas sabem, mas aqui tem processo eleitoral. E nós passamos recentemente por um processo eleitoral. E, nas visitas que fizemos, eu vi muitos sinais. Muitos. Foram poucos, não. E, imediatamente, quando eu assumi, eu conversei com duas pessoas, inicialmente. Conversei com uma psicóloga, que é a chefe de gabinete, que está aqui, a Vanessa, e conversei com a nossa Laila, que é formada na área do direito, ela é assessora processual, ela é na área de processo. Então, olhei os dois, assim, imaginei que as duas pudessem me ajudar a refletir sobre esse tema. Dessa sensibilidade que nós teríamos que tratar desse assunto, visto dos sinais que eu estava percebendo na nossa instituição. Não só do visual, mas depois, e mais fortemente, na nossa ouvidoria, na nossa assessoria processual, que as questões do que o Emílio falou, do PAD, que é uma coisa assustadora na nossa instituição, da discussão com a doutora Eloá, Comecei observando esses sinais com as meninas da comunicação, todas elas, num segundo momento, a gente começou a conversar sobre essa questão, desse tema, e de outros dentro da instituição. Eu creio que o diretor, independente, o reitor e o diretor, mas o reitor, independente do nome, vocês já diram um outro nome que vier a ser o nosso reitor, tem que ter essa sensibilidade de ver os sinais, mais do que ser um baita gestor, porque todos nós vivemos no seu espaço lá como profissional, como você falou, Márcia, você tem que dar conta, e você que tem que dar conta, a professora tem que dar conta, todos nós temos que dar conta da nossa atividade profissional, mas de ser essa pessoa que tem essa sensibilidade de ver dentro daquilo que na, acho que na fala inicial, eu acho que eu acertei, de falar do nosso contexto, que vocês colocaram aqui, você imagina, por exemplo, na história da escola técnica federal, tem as agrícolas, tem uma servidora aqui que veio da, a Broto, que veio lá de Santa Tereza, que tem um histórico extremamente machismo, machista, na escola técnica, surgiu lá, nós começamos as nossas aulas dia 10 de fevereiro de 1910, 24 de fevereiro de 1910, com 28 meninos na nossa instituição, lógico, no outro contexto de pés descalços, do contexto social, e por isso que eu fiz essa relação entre o contexto de gênero, com a questão social, porque nós, enquanto instituição, e algumas vezes, eu falei um dia desse, falei, ora, muitos de nós estamos aqui dentro dessa instituição, na condição que nós temos, a gente não consegue ver o outro lado da rua, que tem um morro, e se nós dermos 10, 15 passos subir nesse morro aqui, a situação daquela mulher, ou daquelas mulheres, daqueles jovens, negros, mulheres negras, que como vocês colocaram aqui os dados, nós somos o primeiro lugar na situação em que nós vivemos. Eu até falei com alguns, você já entrou numa comunidade? Você já subiu um morro? Você já visitou o morro do Cabral? Para quem não sabe o morro do Cabral, é depois do morro do, ali na Vila Rubim, tem o morro do Quadro, depois em cima o morro do Cabral? Você já esteve lá para ver a realidade daquela comunidade? Nós estamos falando dentro de Vitória, da capital. Então, esta realidade, essa sensibilidade que a gente precisa ver, ter e sentir e observar esses sinais dentro da sociedade, como um todo, mas em especial no nosso instituto. Então, eu quero agradecer profundamente vocês, a CAIS, a Calas, as meninas, a comunicação, por nos oferecer essa reflexão, como vocês muito bem mencionaram, essa reflexão, e sendo direto na resposta à professora Emelie, eu conheço o processo, Emelie? Hã? Márcia. Márcia, desculpa, desculpa, eu falo, eu estou... Márcia, Emelie é de lá, Márcia é de cá. Márcia, com relação à questão do... E essa aqui é a Lorena, viu? Márcia, com relação ao processo, eu conheço o processo, claro. Já teve uma resposta no Face, dia 4, no Face, no próprio Face teve uma resposta dia 4, e eu acho que a resposta a gente pode dar hoje. Acho que a resposta podemos dar a hoje, pegando esse encaminhamento que foi nos oferecer, tanto por ti, quanto por Márcia, pela menina que fez esse encaminhamento, de nós colocarmos aqui como encaminhamento de criação desse núcleo, do IFES, para tratar desse tema, e outros, certamente, que a gente pode desenvolver na nossa instituição, porque nós somos plural, nós somos uma instituição plural, e todos nós, servidores e servidores, homens e mulheres, a gente tem que ter esse sentido na nossa instituição. Acho que a resposta que eu posso dar como reitor, que foi em setembro isso, pelo menos a resposta do Facebook, e eu estou agora, como eu disse, lembra que eu falei, da questão do tempo, tem poucos meses aqui na instituição, mas, como reitor, eu posso dar essa resposta agora para todos, de forma definitiva, direta, de que nós encaminhamos para que a gente possa criar esse núcleo e trabalhar esse tema que é tão importante para todos nós, de homens e mulheres, de mulheres, mas a diversidade também é um tema e um item que a gente precisa ter em consideração. Os movimentos sociais, a gente parece que os movimentos sociais é um movimento que está ali na rua, mas os movimentos sociais precisam ser considerados, todos, estou falando de todos, de moradia, movimento de negros e negras, todos os movimentos que existem na sociedade, a gente precisa ter essa consideração. Então, o meu encaminhamento, dando resposta de forma definitiva a esse tema, a gente encaminha, lógico, seguindo aí as regras, eu tenho o Cais, a gente tem que ouvir todo mundo, mas o meu encaminhamento também é para essa proposta de forma definitiva. Muito obrigado, viu, a todos vocês, por esse momento, para todos nós, mas, como eu falei desde o início, a gente estava trabalhando com a Vilmárcia e todas, Emily, Márcia e Lorena, santo Deus, para esse tema, nessas, eu vou dizer, nessas observações, e esse, observe os sinais, e a gente andou observando os sinais, então esse é o momento. Muito obrigado por essa oportunidade, não sei se sou eu que termino, mas, Carla, vem cá, faz favor, termina você, você começou, muito obrigado, viu, um agradecimento muito especial, também tem o grupo aqui, o Wallace, não é isso? Da, 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 da gestão de pessoas, muito obrigado a vocês, isso é importante, vocês, nessa oportunidade, discutir tudo isso, ouvir tudo isso que nós ouvimos aqui, então, está bom, muito obrigado pela presença, vou passar, agora. Pessoal, só agradecer novamente, acho que foi uma manhã muito produtiva, estamos até entrando na parte da tarde, agradecer por vocês terem ficado, acho que todo mundo tinha, às vezes, alguma outra atividade, mas se dispôs a ficar, a gente fica muito feliz com a proposta, né, do reitor, desse encaminhamento, falando ali com o pessoal da comunicação, já estamos registrando isso, né, para que a gente possa cobrar depois esses encaminhamentos, e, não, estamos juntos, estamos juntos, mas a gente já vem, isso aí, já estão convidadas, né, já estão convidadas para ser colaboradoras, né, junto com a gente, isso daí, então, pessoal, obrigada, e até a próxima. Aplausos